Em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Eu quero agradecer aos três convidados, Eli Wilson, Henrique e a Grazi, por terem aceitado esse convite. Também aos relatores que vão participar dos grupos de trabalho que estão sentados em algum lugar por aí. Também quero convidar todas as pessoas que tiveram coragem de levantar bem cedo, nesse frio, depois da greve geral e no meio de um feriado, para vir aqui discutir a arte, educação em esfera pública. Esse é o primeiro encontro de um programa novo que a gente está criando aqui no MASP, que se chama MASP Professores, Encontro sobre Arte, Educação em Esfera Pública. Ele tem como tema Avenida Paulista e o direito à cidade, e acontece num contexto de uma exposição nossa, que é a Avenida Paulista, em que o museu comemora 70 anos e homenageia a avenida tomando como ponto de partida e objeto de observação para uma exposição que está agora, aberta no MASP, e que ocupa várias salas expositivas em todos os andares. Eu vou contar um pouquinho sobre esse programa. Na verdade, ele resulta de todo um processo de mudança no nosso modelo de trabalho com escolas. A gente tem vários outros espaços de formação, de discussão e de pesquisa, como palestras, seminários e cursos, que a gente também pensa como espaços de interlocução com os professores, mas esse tem a especificidade de tentar buscar e criar outros modos de trabalho, de interlocução entre escola e museu, pensar o museu como um ponto, um lugar onde a gente possa discutir a esfera pública, mas também pensar o museu como esfera pública, na medida em que a gente constrói aqui uma série de narrativas e experiências da cultura e também disputa do ponto de vista da arte, outros modos e outras linguagens de participação e ocupação da esfera pública dentro do nosso trabalho. Esse programa, diferente das visitas que a gente faz com professores, que tem o horizonte de apresentar e fazer com que as exposições possam ser apropriadas pelos professores nas suas visitas com as escolas, enfim, esse programa tem outro objetivo, que é colocar em discussão com os professores alguns temas que atravessam a programação dessa diretoria artística do MASP. Então, na verdade, vão ser cinco encontros, os temas são direito à cidade, educação popular e descolonização, educação e cultura indígena, educação, não, cultura afro-brasileira e educação antirracista, gênero e sexualidade. Então, cada um dos encontros discute aí o mesmo tema que, de alguma forma, transparece os ciclos expositivos, alguns deles que já estão acontecendo e alguns que vão acontecer nesse ano ou no ano que vem. Eles vão acontecer, na verdade, a inscrição para cada um deles é individual, mas a gente gostaria de convidá-los a participar sequencialmente de todos esses encontros. A inscrição vai acontecer perto de todos eles, mas vocês vão ter prioridade para poder participar, porque nos interessa construir essa conversa, mas a médio e longo prazo. Então, acho que eu não tenho muito mais para falar. Então, eu vou abrir quem vai fazer a primeira fala, e aí eu vou pedir para cada um dos convidados subir aqui individualmente e fazer a apresentação, depois, enfim, e aí, no final, a gente se junta e conversa, abrir para perguntas, abrir para discussão com vocês. Esqueci. Tem uma coisa importante sobre o formato desse encontro, que é a gente começa com as palestras, então, meia hora de apresentação de cada um dos convidados, depois a gente para e toma um café bem reforçado, porque saco vazio não para de pé, e aí a gente se divide em grupos de trabalho, cada um dos convidados tem uma proposta para lançar uma discussão, uma provocação, e, a partir daí, a gente se organiza e conversa, e a gente também quer ouvir muito de vocês. A gente tinha pensado, originalmente, em fazer com que esses grupos de trabalho fossem focados nos professores, porque a palestra, bem, vocês estão vendo, a gente tem cadeira para comportar bastante gente a mais, mas os grupos de trabalho pedem um pouco mais de intimidade, ou de um número reduzido de pessoas, então, o foco seriam mesmo os professores. Como a gente deve ter alguma coisa próxima de 80 ou 100 participantes aqui, a gente consegue convidar todos vocês, quem quiser ficar e participar, para, seja estudante, educador, artista, não necessariamente professor, para integrar esses grupos de trabalho. Todo mundo que está aqui está com o adesivinho na roupa, certo? Esse adesivinho, ele é também a entrada para as exposições do museu, então, fica aqui o convite, para quem quiser, depois do programa, aproveitar para conhecer, ou visitar a coleção, ou visitar as demais exposições, permanecer aí no museu ao longo do dia de hoje. Então, a sequência vai ser Henrique Botelho, Eleilson Leite, e, por fim, a Graziela Conchi. Eu vou falar o currículo de cada um deles quando cada um deles for se apresentar, mas, primeiro, vamos começar com o Henrique, que é advogado e professor universitário. Ele é mestre em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal de Ceará, e mestre em direito urbanístico pela PUC de São Paulo. Ele coordena o grupo de trabalho Cidade e Direito, do Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais, e ele é secretário executivo do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que é o IBDU, e integra a equipe de direito à cidade do Instituto Polis, que é uma instituição com a qual a gente tem feito outras parcerias e trabalhado também em outros âmbitos aqui dentro do museu. Obrigado. Bom, gente, bom dia. Queria agradecer ao Lucas, ao Pedro, à Camila, a todos e todas que fazem aqui parte da equipe do MASP. Nós, pelo Instituto Polis e pelo IBDU, temos, a partir desse ano de 2017, realizado uma série de atividades em conjunto com o MASP, uma delas, a mais recente, foi uma aula pública que nós fizemos num domingo aqui na Avenida Paulista, não sei se vocês ficaram sabendo, se acompanharam, ouviram, e que mobilizou muitas pessoas. Foi um dia bonito também que permitiu que nós conseguíssemos dialogar abertamente com as pessoas que estavam caminhando, passeando aqui pela Avenida Paulista naquele domingo, problematizando o que é o direito à cidade a partir de uma perspectiva menos acadêmica, menos jurídica, e muito mais próxima das pessoas a partir da realidade que nós vivenciamos aqui, especialmente na cidade de São Paulo. Então, é mais ou menos isso, obviamente, no outro formato, aqui no auditório, num modelo mais, assim, apresentação, mas é mais ou menos isso que eu queria propor para vocês. Claro que, nesse momento, eu, Eleilson e a Graziella vamos ter o privilégio, aqui, o monopólio do microfone, mas depois, certamente, nós vamos poder estabelecer um diálogo com vocês, e é isso que eu queria propor aqui, que nós partíssemos da nossa realidade para refletir um pouco o que é esse direito à cidade, que cada vez mais tem sido utilizado como reivindicação de coletivos. O termo direito à cidade não é um termo recente, ele, em 1968, foi o título de um livro de um autor francês chamado Henri Lefebvre, não sei se vocês já ouviram falar do Lefebvre, que era, já falecido, um filósofo e um cientista social francês, e que lançou, em 1968, esse livro chamado O Direito à Cidade, e que, a partir daí, cunhou essa expressão, que chegou ao Brasil logo depois, no início dos anos 70, já existiam textos, reivindicações, falando de direito à cidade, porque a obra do Lefebvre foi traduzida para o português muito rapidamente, e aí muitos acadêmicos, professores, especialmente da Universidade de São Paulo, que tinham uma militância próxima com os movimentos de moradia aqui no Brasil, já fizeram com que essa expressão fosse sendo incorporada no cotidiano, especialmente das lutas por moradia, na periferia da cidade de São Paulo e depois de outras cidades. Então, não é uma expressão recente, não é uma reivindicação recente, mas é a partir dos últimos anos que nós começamos a escutar, de maneira mais, talvez, intensa, essa reivindicação pelo direito à cidade. Coletivos de jovens, coletivos culturais, aqueles que reivindicam mais espaços públicos na cidade, especialmente a partir das manifestações de 2013, também nós temos ouvido falar muito mais de direito à cidade. Então, a ideia é que nós comecemos a, talvez, se aproximar desses conceitos e do que isso representa no nosso cotidiano. Um parênteses, uma nota de rodapé, eu sou advogado, como o Lucas me apresentou. Vai ter uma outra lei aqui no meio, não dá para fugir disso, da minha formação, mas eu não vou entediar vocês, podem ficar tranquilos, tranquilas. Eu queria começar, na verdade, com algumas imagens para que nós olhássemos o direito à cidade pelo negativo, pelo que ele não é, porque talvez isso seja mais fácil. Muitas pessoas perguntam para nós, mas o que é mesmo o direito à cidade, essa coisa tão difusa, tão ampla, que abrange tantas coisas, qual a diferença do direito à cidade para o direito à moradia, para o direito à mobilidade urbana, para o direito a espaços públicos, para o direito à educação e para o direito à saúde, que são direitos já instituídos, já reconhecidos, inclusive, na nossa Constituição, e o que o direito à cidade vai trazer a mais, o que ele vai agregar em relação a esses outros direitos. Então, eu queria um pouco começar com vocês, mostrando pelo negativo, pelo que ele não é, essa é uma foto de uma colega de Brasília, Sabrina, que é associada do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, e, recentemente, nós lançamos uma publicação chamada O Direito à Cidade, uma perspectiva de gênero, que vocês conseguem acessar no nosso site, bdu.org.br, no final da apresentação vai estar lá, o endereço do site, e essas fotos da Sabrina são de um artigo que ela utiliza nessa publicação. É uma publicação virtual, que vocês podem achar facilmente e baixar no nosso site. Então, aí são as passagens subterrâneas no plano piloto da cidade de Brasília. Quem conhece Brasília, sabe que Brasília é uma cidade que foi projetada com as superquadras, com os setores específicos, e ela é cortada por dois grandes eixos, que são a estrutura do avião, do desenho do avião, as asas e o eixo norte-sul, que vai para ali, a Praça dos Três Poderes, que termina na Praça dos Três Poderes, e que praticamente não tem semáforo. Então, é uma cidade feita para carros e que é muito hostil para os pedestres. Então, o que no plano urbanístico de Brasília se pensou? Essas vias são vias de trânsito rápido, não tem faixa de pedestre exatamente para os carros não precisarem parar, e aí vamos fazer passagens subterrâneas para as pessoas conseguirem transitar de maneira mais segura. E essa aqui é uma das passagens subterrâneas. Parece que você está entrando no calabouço do castelo. E aí é uma outra perspectiva que a Sabrina tirou a foto, que é uma entrada para essa passagem subterrânea, e aqui já é dentro dela. E aí eu pergunto para vocês quem, num dia normal de sanidade mental, teria coragem, sem se sentir inseguro ou insegura, de transitar por essas passagens subterrâneas caminhando? Acho que poucas pessoas. Alguém teria coragem, assim, eu vou passar por lá sem medo de sofrer assédio, se eu for mulher, ou de ter um assalto, um roubo. Então, esse é o tipo de exemplo de como a arquitetura desconsidera esses fatores humanos e sociais, e que, portanto, gera uma cidade que vai se tornando uma cidade impeditiva para o trânsito das pessoas. Um outro exemplo é daquilo que a gente chama de arquitetura hostil. Nas cidades brasileiras, aqui dois exemplos de São Paulo, na Avenida São João e na Teodoro São Paulo, Teodoro Sampaio, desculpe, que são essas pequenas estruturas metálicas, ferros, pregos, que servem simplesmente para as pessoas não sentarem nesses batentes. Ou para pessoas em situação de rua não se abrigarem, não dormirem aqui durante a noite. Também um outro exemplo de arquitetura hostil, a maneira como os bancos, em várias praças públicas, são projetados, com essas estruturas no meio, não é para ficar confortável para a gente apoiar os braços, é para as pessoas em situação de rua, durante a noite, não se deitarem nos bancos. E eu lembro que, na gestão Kassab, por exemplo, aqui na prefeitura de São Paulo, era muito comum que, nas madrugadas, se passasse lavando as praças e os bancos públicos com água gelada, então a população em situação de rua não tinha onde ficar. Então, são exemplos de práticas, não só da própria arquitetura, mas das práticas da gestão pública, que hostilizam a presença das pessoas, e que são direcionadas a um ou outro segmento específico, nesse caso, uma população mais vulnerabilizada. Aqui, um outro exemplo do centro de São Paulo, ali na Praça do Patriarca, foi uma ação que nós fizemos, de denúncia de imóveis vazios. São Paulo tem uma quantidade de imóveis vazios gigantesca, que supera o número do déficit habitacional. O déficit habitacional é a quantidade de moradias necessária para a população hoje em dia. A demanda atual para a população que mora em favelas, que mora em cortiços, ou população em situação de rua, população que paga um aluguel excessivamente oneroso, esse número no Brasil supera 5 milhões, e a cidade de São Paulo é responsável por um grande percentual desse déficit habitacional. E se nós compararmos o número de habitações necessárias com o número de imóveis vazios na cidade de São Paulo, o número de imóveis vazios chega a superar. Claro que nem todos eles precisariam ser usados para moradia, poderiam ser adaptados para outros usos, comercial, serviços, mas há uma grande quantidade desses imóveis vazios que poderiam servir a uma política habitacional e não servem. Então, essa foi uma ação do Fórum da Reforma Urbana, o Polis faz parte do Fórum da Reforma Urbana, de um grande imóvel vazio ali na Praça do Patriarca, com moradores de rua que se abrigavam na sua marquise. Então, essas contradições também dos usos da cidade. Aqui é Paraisópolis, na cidade também de São Paulo. Então, esses contrastes que nós vemos entre a favela, a ocupação informal e os prédios de alto padrão. tem aquelas fotos bem famosas do Tuca, que é a vista desses prédios aqui de cima, não sei se vocês já viram, porque esses prédios têm uma piscina por andar, uma coisa altamente luxuosa, e nós vemos exatamente demarcado a fronteira, que é simplesmente o muro do edifício, a fronteira entre o alto padrão e a ocupação de baixa renda informal, convivendo lado a lado na cidade de São Paulo, com desequilíbrios de condições de vida e de qualidade de vida extremos. Aqui, para nós termos noção, como isso também se expressa no território da cidade de São Paulo. Esse mapa aqui é um mapa que vai diferenciar as famílias por renda. O que vocês estão vendo aqui, na área mais central, são regiões da cidade, distritos da cidade, que têm famílias, um baixo percentual de famílias de baixa renda, e, na medida em que nós nos afastamos para a periferia, o percentual de famílias de baixa renda vai aumentando. Então, há uma distribuição espacial também da pobreza e da vulnerabilidade na cidade de São Paulo, o que se reproduz em muitas cidades brasileiras. E aqui, eles distribuem, fazem esse cruzamento com cortiços e os assentamentos precários. Claro que há uma concentração de cortiços muito maior na região central, mas os assentamentos precários vão tendo um padrão de periferização também. Então, há uma coincidência entre baixa renda e assentamento precário na cidade de São Paulo. E aqui, áreas verdes, por exemplo. Vocês sabem que a Organização Mundial de Saúde recomenda uma média de 12 metros quadrados de área verde por habitante para que seja considerada uma cidade saudável, um ambiente saudável, que, inclusive, afeta a temperatura da cidade, como é que a gente respira melhor, o conforto térmico, etc. Na cidade de São Paulo, de todos os distritos, nós temos, claro, que na região sul, parelheiros, algumas áreas que são muito mais arborizadas, que ainda têm preservação de mata nativa, que têm alguns parques preservados, tanto municipais como estaduais, esse índice é muito maior do que 12 metros quadrados. Mas a média da cidade de São Paulo é bem inferior a 12 metros quadrados, especialmente nos bairros mais centrais. Então, também há uma péssima distribuição de áreas verdes, de áreas públicas, e de como a vegetação na cidade de São Paulo é distribuída. Aqui, nesse segundo mapa, vocês estão vendo os parques estaduais e os parques municipais na cidade de São Paulo. Então, claro que tem o Ibirapuera no meio, que dá um respiro, mas, de uma maneira geral, o centro e o centro expandido da cidade de São Paulo é muito pouco provido de boas áreas verdes, de áreas protegidas. E aqui é um mapa que também ficou conhecido, já não é São Paulo, é o Rio de Janeiro. É um mapa que ficou bem conhecido das remoções e reassentamentos que foram promovidos na cidade do Rio de Janeiro, muito em função dos mega-eventos, especialmente Copa do Mundo e Olimpíadas. Então, o que vocês estão vendo em pontinhos roxos são as áreas onde a população morava, originalmente, e os pontinhos amarelos são conjuntos habitacionais que foram construídos para receber essa população que foi removida em função de projetos de urbanização ligados a esses mega-eventos. Então, em muitos casos, o deslocamento dava mais de 20 quilômetros do lugar de origem dessa família para o novo local de moradia. Esse padrão também aconteceu em cidades como Fortaleza, em cidades aqui como São Paulo, como Porto Alegre, que receberam grandes eventos. Isso faz com que essa família, que tinha toda uma lógica de trabalho, a escola dos filhos, o atendimento no posto de saúde, que era nas proximidades do local de moradia, porque um dos fatores principais de escolha do lugar de moradia é exatamente o trabalho e as possibilidades que aquele entorno pode nos oferecer, todas essas relações foram rompidas na medida em que esse deslocamento gigantesco foi promovido de maneira compulsória, obrigatória, os moradores não tiveram escolha de ir para esses lugares, eles foram obrigados a ir para lá. Então, muitas das relações foram rompidas, isso significou perda de empregos, isso significou superlotação dos equipamentos de saúde e de educação dos novos lugares, porque não estavam preparados para receber toda essa demanda, isso significou evasão escolar de muitas crianças, então, o impacto de uma remoção forçada, especialmente quando ela se dá para um lugar muito distante, ela vai muito além do aspecto moradia, ela atinge outros direitos que estão conectados com moradia ali daquela família. Uma outra questão é o Parque do Ibirapuera. Como é que estamos pensando os espaços públicos das cidades e como é que eles são apropriados, de maneira diferente a partir dos gêneros? Como é que as mulheres e os homens se apropriam de maneira distinta desses espaços públicos? Será que as mulheres se sentem igualmente seguras para transitar ou para estar em um espaço público, em uma quadra, em um parque, em uma praça, sozinhas? Como é que as mulheres na cidade de São Paulo lidam com ter que se deslocar no sistema de metrô ou de ônibus da nossa cidade? Nós fizemos um levantamento de uma ONG parceira, a ActionAid, com certeza vocês já devem ter ouvido falar da ActionAid, que tem um programa muito importante chamado Cidades Seguras para as Mulheres. A ActionAid não é só aquele programa que pede doação para as crianças. A ActionAid é uma organização muito grande que, inclusive, tem programas ligados diretamente ao direito à cidade, esse é um deles. Então, ela fez uma pesquisa em quatro países, o Brasil foi um desses países, essa pesquisa foi divulgada no ano passado, e aí os dados são alarmantes. 86% das mulheres brasileiras relataram na pesquisa que já sofreram algum tipo de assédio em espaço público. Assédio aí pode ser desde já foram perseguidas na rua, ou já tiveram um contato corporal indesejado, a pessoa foi lá, agarrou, pegou, ou aquelas piadas sexistas no meio da rua, ou já foram estupradas, é um percentual também alto de mulheres que já foram estupradas no Brasil. E essa pesquisa foi feita por autodeclaração. Vocês imaginam aquelas mulheres que não tiveram a tranquilidade para falar que já foram estupradas. E, mesmo assim, o percentual revelado já foi muito alto. Então, 86% das mulheres brasileiras entrevistadas dizendo que já sofreram algum nível de assédio significa que o espaço público é um espaço de hostilidade para as mulheres brasileiras. E quando a gente trata, por exemplo, de índices como o feminicídio, que é o homicídio de mulheres em razão da sua condição de gênero, que o feminicídio não é só um crime contra a mulher, é um crime contra a mulher em razão da sua condição e da sua identidade de gênero. O padrão dos crimes de feminicídio é um padrão doméstico. Muitas vezes, quem comete o feminicídio é uma pessoa próxima, é o companheiro, ou a companheira, é o marido, ou é um ex-namorado, ou é alguém próximo da família, e ele acontece muito no ambiente doméstico. Então, entendia-se que a violência de gênero que atingia as mulheres era uma violência no ambiente privado, uma violência que estava dentro de casa. Quando a gente vai investigar os fatores de assédio, a gente começa a perceber que o assédio acontece majoritariamente nos espaços públicos. Então, qual é o lugar seguro para as mulheres na cidade? Se no privado elas são violentadas e assassinadas, se no espaço público elas têm um grande índice de estupro, de assédio, então a cidade é uma cidade muito desigual para homens e mulheres. E nessa mesma pesquisa se perguntou sobre os temores, os medos das mulheres. Então, um alto índice, 70% diz que tinha medo de sofrer assédio na rua, 69% que tinha medo de sofrer assédio quando saía ou chegava de casa ao escurecer, e 68% que tinha medo de sofrer assédio no transporte público. A gente fez uma série de oficinas no Polis, com jovens, tanto do programa Jovem Monitor Cultural, que o Polis e a ação educativa executaram até bem recentemente, como em algumas outras instituições parceiras. E aí a gente usava os mapas da cidade de São Paulo e pedia para que os jovens e as jovens marcassem com bolinhas de cores diferentes os lugares em que eles se sentiam bem na cidade de São Paulo, porque tinham amigos, ou tinham atividade de cultura, uma atividade de lazer, de divertimento, e os lugares em que eles tinham passado por algum nível de constrangimento, seja por assédio, seja por discriminação, seja por violência física. E era engraçado que, para os meninos, havia um padrão que estava muito associado à violência física e à discriminação, especialmente para os meninos negros. Então, já sofri uma abordagem policial violenta, então, aquele lugar é um lugar que me constrange, que eu não gosto de ir. Para as meninas, além da questão racial, muito mais forte estava presente a questão de gênero na cidade. Então, elas diziam, olha, vocês estão pedindo para a gente marcar com uma bolinha um ponto da cidade, mas o que eu queria mesmo era arriscar todo o sistema de transporte público como um território em que eu me sinto com medo, que eu não gosto de estar no ônibus ou que eu não gosto de estar no metrô. Então, essa condição que faz com que a gente se diferencie, ela também é tratada de maneira desigual nas nossas cidades. Então, a partir dessa percepção, a gente pergunta quem, de fato, vem decidindo sobre como deve ser a cidade e quem, de fato, elabora esses projetos urbanísticos e esses projetos arquitetônicos. A participação de mulheres na política municipal, por exemplo, é bastante inferior à participação das mulheres na nossa configuração demográfica. Vocês sabem que o Brasil, majoritariamente, é um país de mulheres, mais de 50% da nossa população é uma população de mulheres, mas, quando a gente vai analisar a participação efetiva dessas mulheres nos cargos representativos da política, seja no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais, esse percentual é bastante inferior. No caso de São Paulo, por exemplo, nós temos 20%, se eu não me engano, de mulheres vereadoras, que é um índice até considerado alto comparado com outras cidades, com outros municípios, que têm índices bem menores. O Inesc, que é uma outra ONG parceira sediada em Brasília, inclusive, ano passado, fez levantamentos bem interessantes sobre a participação das mulheres nas eleições municipais, tanto das mulheres como das mulheres negras. Então, por exemplo, foram eleitas como prefeitas menos de 1% no Brasil todo de mulheres negras, entre aquelas que se candidataram. Então, o acesso dessas mulheres à vida política partidária já é bem mais difícil, não é à toa que nós temos na legislação uma cota obrigatória para a candidatura de mulheres, mas essa cota não se efetiva quando nós vamos analisar as mulheres que foram efetivamente eleitas, realmente eleitas. Então, quem decide sobre as nossas cidades, os nossos vereadores, prefeitos, secretários municipais, majoritariamente são homens. Há um padrão de distribuição de gênero que nos indica que majoritariamente nós estamos falando de homens que decidem sobre como deve ser a cidade. Agora, claro que as questões de gênero não são os únicos fatores. O acesso à cidade é conformado por uma multiplicidade de questões que vão desde a classe, da raça, da idade, da orientação sexual, da identidade de gênero, da condição física, se eu sou deficiente ou não, se eu sou idoso ou não, dependendo da prática religiosa. algumas pesquisas que foram realizadas na minha cidade, de Fortaleza, vocês já perceberam pelo sotaque, que eu não sou daqui, sou imigrante na cidade de São Paulo, essa é uma outra questão, como os imigrantes nacionais e estrangeiros são tratados nas nossas cidades. Foi feita uma pesquisa na cidade de Fortaleza sobre terreiros de Umbanda e Candomblé, da própria federação. E aí foi constatado lá o número X de terreiros de Umbanda e Candomblé, que eu não sei qual é, não vou dizer para não dar um chute aqui errado, o número X. Quando o IBGE foi fazer o censo, nas respostas do censo de 2010, existia uma quantidade inferior de pessoas praticantes da religião do que de terreiros e centros de Umbanda e Candomblé. Então, existia muito mais casas e terreiros do que pessoas praticantes. Isso é impossível, não é, gente? Se existe essa quantidade tão grande de espaços de práticas religiosas de matriz africana, é porque existem praticantes dessas religiões. Então, por que esses números foram tão díspares? Porque as pessoas têm vergonha, têm medo de se revelar como um praticante de uma religião de matriz africana. Porque as nossas cidades são cidades mais hostis em relação a esse grupo de pessoas. Inclusive, há uma série de projetos de lei no Congresso Nacional tentando criminalizar esse tipo de prática religiosa. Então, nós somos pessoas formadas por fatores múltiplos. E todas essas interseccionalidades, elas contribuem para conseguir ter mais acesso aos benefícios da cidade ou menos acesso aos benefícios da cidade. E elas estão, obviamente, relacionadas. Ser gay ou ser lésbica de média e alta renda, morando nos jardins, ou como um amigo meu fala no Gardens, eu moro no Gardens, em São Paulo, porque há um gay de alto padrão, é muito diferente de ser um gay ou uma lésbica da periferia da cidade de São Paulo. Então, nessas mesmas oficinas que nós fizemos com jovens, era muito comum eles dizerem, e elas também dizerem, que mesmo morando no extremo da Zona Leste ou mesmo morando no extremo da Zona Sul, o território em que eles se sentiam mais à vontade em relação à sua sexualidade, à sua expressão da sexualidade, à sua identidade de gênero, era a Rua Augusta. Era muito comum dizer isso. E que, na sua quebrada, eles não se sentiam à vontade para se expressar ou para andar de mão dada com o seu companheiro, com o seu namorado ou com a sua namorada. Então, como a cidade também vai criando esses territórios que são mais acolhedores em determinado sentido e mais hostis em outro sentido. Para esses mesmos jovens, quando tinham um perfil negro, mais de pele, que não era aquela identificada como normativo branco, eles diziam que era muito difícil ir no shopping freicaneca, porque as seguranças iam acompanhando eles enquanto eles caminhavam no shopping, especialmente porque eles iam em grupo. Então, um grupo de jovens negros em um shopping nessa região da cidade, alguma coisa de boa não vai sair daí. Talvez na leitura da administração do shopping center. E aí eu perguntava para ele, nossa, mas mesmo no shopping freicaneca, que é conhecido como um shopping que as pessoas LGBT frequentam, que é superacolhedor, eles diziam, mas nós não somos gays daquela região da cidade. A nossa classe não é a classe identificada como a que deveria estar ali, e a nossa cor da pele não é a cor da pele identificada como a que deveria estar ali. Então, esses territórios de acolhimento e de hostilidade, eles variam muito, e eles são muito transitórios a partir dessas condições que nós carregamos. Então, só para lembrar um trecho de um texto da Angela Davis, que foi publicado no portal da Gela Edez, inclusive esse trecho está na apresentação que a Jamila Ribeiro fez do livro da Angela Davis, que foi recentemente publicado em português, aqui, Mulheres, Classe e Raça. A Angela Davis diz, claro, a classe é muito importante, ela determina, e aí fazendo aqui uma contextualização para o nosso tema do direito à cidade. É a partir da classe, é a partir da renda que eu consigo ter acesso ao solo. pagar um aluguel, adquirir um imóvel por financiamento ou não. Então, a condição de renda é extremamente importante para ter direito à cidade. Mas nós precisamos compreender que a classe informa a raça e que a raça também informa a classe. Então, ser negro, ser negra, de alto padrão ou de classe média, não é a mesma coisa de uma pessoa branca. E, da mesma forma, o gênero informa a classe. Quer dizer, a raça é uma maneira de viver a classe, o gênero é uma maneira de viver a raça. Ser uma mulher negra não é a mesma coisa de ser um homem negro. Isso é um determinante também para que essas mulheres consigam ter direito à cidade. Então, entrando na questão do direito à cidade, propriamente dito, nós temos feito um debate no Polis, em outras instituições que trabalham nessa perspectiva do direito à cidade, de que nós temos dois momentos históricos de reivindicação pelo direito à cidade, que estão muito ligados com o momento em que as cidades brasileiras, isso eu estou falando de Brasil, o momento em que as cidades brasileiras também passaram ao longo do século XX. Vocês sabem que o século XX foi o século da urbanização e do crescimento das cidades no nosso país. em 1930, mais de 70% da população brasileira morava no campo. Em 60, 30 anos depois, mais da metade já estava nas cidades. E hoje, em 2017, mais de 85% da nossa população está nas cidades. No estado de São Paulo, esse índice de urbanização é maior, já supera os 90%. Então, por mais que nós possamos questionar o que é urbano, o que não é, se uma cidade muito pequena, de 20 mil habitantes, que tem uma economia muito mais agrícola do que urbana, se isso é urbano, se isso não é. Mas é claro que, ao longo do século XX, nós nos urbanizamos. E nos urbanizamos com uma velocidade muito rápida. Muito rápida. Isso foi um fenômeno latino-americano, não só brasileiro. E essa velocidade de urbanização veio marcada por uma precarização da urbanização, por dificuldade do Estado brasileiro, em todos os níveis, de oferecer infraestrutura e qualidade de vida adequada para essa população que chegava para as cidades. Porque vocês imaginem que esse rápido processo de urbanização não aconteceu só porque as pessoas da cidade começaram a ter mais filhos. Não foi só por isso. Foi porque houve um intenso processo de migração do campo para as cidades. Então, as frentes de trabalho que eram promovidas no urbano inclusive estimulavam esse intenso processo de migração. E o Estado brasileiro não conseguia prover boas condições, boa localização, boa infraestrutura, bom transporte, boa moradia para essa população que chegava nas cidades. Então, a primeira fase de disputa, de reivindicação do direito à cidade é essa população periférica que vive de maneira informal, que vive de maneira precária, conseguir ter acesso aos serviços e às infraestruturas básicas. Não é à toa que nós fomos pioneiros numa legislação aqui no Brasil, com o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, já de 2001. Ela é fruto de um acúmulo histórico de lutas, especialmente dos movimentos de moradia, e que conceitua lá, no artigo 2º, no primeiro inciso do artigo 2º, é a garantia do direito às cidades sustentáveis, entendido como? Como é que essa legislação compreende o direito às cidades sustentáveis? Acesso à terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura, transporte, serviço, trabalho, lazer para as presentes e futuras gerações. Então, o direito à cidade aqui é uma junção de outros direitos. Moradia, lazer, trabalho, saúde, educação, etc. Muito numa perspectiva da infraestrutura. Então, o esgoto tem que chegar na periferia, a água tem que ser fornecida, a iluminação pública tem que estar lá, o sistema que vai lidar com os resíduos sólidos, que vai coletar os resíduos domiciliares, tem que chegar na periferia, tem que ter calçamento, tem que ter arruamento na periferia, o ônibus tem que chegar até lá. Então, há uma reivindicação por infraestrutura e serviço. Bom, a gente não resolveu isso aqui, porque muitos dos bairros, favelas, assentamentos das cidades brasileiras ainda não conquistaram plenamente esse serviço. Mas aqueles que conquistaram começaram a perceber que, bom, a gente tem ônibus, a gente tem coleta de resíduos, aqui chega a água e tem esgoto, tem iluminação pública, mas na cidade Tiradentes só tem casa e eu tenho que andar quilômetros para conseguir acessar um mercado, ou uma feira, ou comprar alimentos. E aí a gente começa a discutir outras dimensões do direito à cidade, que os serviços e a infraestrutura não dão conta, ou, pelo menos, esse grupo de serviços e infraestruturas não dão conta. Lá no Polis, nós temos uma área de trabalho, de segurança alimentar e nutricional, e a coordenadora, a Cris, ela fala muito dos desertos alimentares na cidade de São Paulo, que é o caso, por exemplo, da cidade de Tiradentes. Eu não tenho equipamentos de distribuição nas proximidades do lugar de moradia, eu não tenho nenhuma feira, eu não tenho nenhum sacolão, eu não tenho nem público, nem privado. Então, a pessoa tem que, no seu trajeto, ao longo do dia, se vem trabalhar no centro, ela já tem que se planejar que, na volta, ela tem que passar em algum lugar, porque, nas proximidades da casa dela, ela não vai encontrar um lugar para compra de alimentos. Então, essas outras dimensões, ou camadas do direito à cidade, começam a aparecer. Ou as mulheres da periferia começaram a perceber. Bom, a gente agora tem moradia, nossa, legal, tem até escola aqui também, nossa, que ótimo, tem creche. Mas, para ir trabalhar no centro, eu demoro três horas para ir, três horas para voltar. Sim, essa é a média de trabalho das mulheres que moram na periferia da cidade de São Paulo ou nos municípios da região metropolitana e tem que se deslocar até aqui. Seis horas diárias de deslocamento. Então, das 24 horas do dia delas, elas estão tirando ou perdendo um bom tempo de descanso, um bom tempo de sono, um tempo de convivência com a família, um tempo que poderiam estar estudando, não fazendo nada em casa, por exemplo. Então, elas começaram a perceber que tem uma outra camada aí, que é o acesso ao trabalho e a maneira como ele se dá de forma desigual entre homens e mulheres. Então, esse é o primeiro momento. Um segundo momento é entender a cidade não apenas como serviço, infraestrutura, como esse suporte físico e espacial, mas a cidade como espaço da vida política, a cidade como espaço público, a cidade como um lugar que não deve discriminar as pessoas. Então, em 2008, por exemplo, a Constituição do Equador, que é a única Constituição no mundo que reconheceu o direito à cidade, é que aqui no Brasil nós temos uma lei. Lá é a própria Constituição, já não fala diretamente de infraestrutura. Vai falar de sustentabilidade, justiça urbana, respeito a diferenças culturais, equilíbrio entre urbano e rural. Então, ela já começou a ver outras camadas aqui do direito à cidade. E, no ano passado, nós passamos por um processo internacional, uma conferência da ONU, que acontece de 20 em 20 anos, que é a Conferência Habitat, aconteceu no Equador, e esse é um dos documentos que foi produzido para subsidiar essa conferência. Olha só, entendendo o direito à cidade como o direito de todos os habitantes das presentes e futuras gerações de ocupar, usar, produzir cidades justas, inclusivas e sustentáveis, definidas como bem de uso comum, essencial à qualidade de vida. Não está falando que tem que ter esgoto, que tem que ter água, que tem que ter luz. Claro que isso tem que ter. Coletar aqui, subentendido, mas a cidade muito mais como a sua esfera política e de participação. E aqui o texto do documento final, dessa conferência, que se chama Nova Agenda Urbana, depois vocês conseguem acessar na internet esse documento, infelizmente não tem em português, só em inglês e espanhol, mas que fala de diferenças de gênero, fala de diferenças raciais, de diferenças culturais, e que a cidade tem que ser um espaço mais acolhedor. Então, com isso, para finalizar, nós estamos discutindo o direito à cidade nessas três dimensões. A primeira camada, digamos assim, que é essa dimensão material, que é como as pessoas vivem na cidade do ponto de vista da moradia, do acesso à infraestrutura básica, ao transporte, então, todas as condições materiais de vida. Nós estamos falando de uma outra camada, ou dimensão, que é a política, como as pessoas participam das decisões da sua cidade, dos governos das suas cidades, e não necessariamente... Eu tinha dado o exemplo das câmaras, de vereadores, as mulheres, vereadoras ou prefeitas, mas essa dimensão política não se atém aos espaços instituídos de participação ou de representação. A dimensão política também significa que nós temos o direito, por exemplo, de usar o espaço público para manifestar nossas ideias, e que a cidade tem que ser também... tem que permitir esses casos de livre expressão, livre manifestação nos espaços públicos. E uma outra camada, que é a dimensão simbólica, é como essa cidade lida com esses aspectos que nós chamamos de interseccionalidades. Gênero, identidade de gênero, orientação sexual, raça, práticas religiosas. Então, como é que essas pessoas são acolhidas ou não nos diferentes territórios da cidade, a partir da sua condição. Então, uma cidade que não discrimina as pessoas. E aí, por fim, eu fecho com o Lefebvre, que, muito mais do que a cidade como direito, do ponto de vista jurídico, o Lefebvre, em 1968, lançou isso como uma pauta política. E eu acho que é a partir disso que nós temos que trabalhar. Quando nós, em geral, advogados, fazemos falas sobre direitos, nós vemos e trazemos a lei, e aí sempre tem alguém que levanta a mão e diz que é muito bonita a lei, mas não é isso que acontece. Então, na verdade, eu quero resgatar o Lefebvre para dizer que muito mais importante do que o direito à cidade estar na lei e a gente dizer que ele não existe de fato, não é respeitado, é entender que o direito à cidade, antes de tudo, é uma reivindicação, é um apelo, é uma exigência do ponto de vista político, da nossa sociedade, que é uma sociedade urbana. E que é um direito aos encontros, é um direito de transformar a própria cidade, a própria sociedade. Então, o direito à cidade, no final, na perspectiva do Lefebvre, que eu gosto muito, e que o David Harvey, que é um geógrafo, tem resgatado também muitas coisas que o Lefebvre escreve, é um direito de se rebelar contra a própria cidade e tentar construir cidades melhores. Obrigado, gente. Obrigado, Henrique. Esqueci de me apresentar primeiro. Eu sou o Lucas Oliveira, trabalho aqui na equipe de mediação do MASP. A gente está organizando junto aqui esse encontro, mas também me esqueci de agradecer. E agora a gente vai chamar o Eli Wilson, então eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a Ação Educativa, que é a ONG que nos ajudou. A gente conversou muito para montar esse programa, pensar os projetos, os atores sociais que a gente vai convidar para estarem aqui nos próximos encontros, e que também nos contribuiu muito com a divulgação. Então, agradecer ao Luiz Serral e ao Roberto Cateri, que vai estar no próximo encontro. Também quero agradecer à Caroline Cassiana, que está ali, eu não tinha te visto, por isso eu não te mencionei, mas é a escola EMF Cassio Dabeck, dos professores, que é uma escola que está participando, vai participar de todos os encontros e que contribuiu muito com o problema que nos apresentou quando nos procurou para uma colaboração, para pensar para esse ano, esse projeto. Mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso, quando a gente fechar todas as falas. Quero chamar o Eli Wilson. O Eli Wilson é graduado em História pela FFLH USP, mestre em Estudos Culturais pela IACH, da USP Leste. É coordenador da área de Cultura, da ONG Ação Educativa, onde ele lidera os projetos com a agenda cultural da periferia, que vocês devem ter encontrado na mesinha, lá na entrada do auditório. O ponto de cultura periferia no centro e o encontro Estéticas da Periferia. Ele é também colunista do site Outras Palavras, onde ele escreve sobre literatura periférica. Criou e coordena a coleção Literatura Periférica na Global Editora. Organizou o livro Grafite em São Paulo, Tendências Contemporâneas, pela Aeroplano Editora, e atua como consultor em gestão de projetos culturais. Obrigado, Eli Wilson. Muito bom dia. Muito obrigado ao MASP pela oportunidade. É interessante essa iniciativa. E saudar essa nova fase do MASP, em que o educativo está tendo uma centralidade, uma força, e isso é importante. O museu que não conversa com o seu entorno, e o entorno de um museu como o do MASP tem que ser um entorno amplo, tem que ser a cidade toda, um museu de referência para todo o Brasil. Então, parabéns a vocês pela iniciativa, obrigado pelo convite. Obrigado, Henrique e a Grazela, por estar com vocês aqui. Bom, o tema que eu estou dando, eu estou usando esse termo territórios criativos, eu estou tomando de empréstimo do Plano Nacional de Cultura. Ele estabelece lá território criativo, numa outra lógica, que não é essa que eu trabalho aqui, lá é da indústria cultural. Eles procuram no território criativo, tal qual está no Plano Nacional de Cultura, eles mapeiam a cadeia produtiva daquilo que é objeto da indústria cultural, o livro, a música, o cinema. Vocês sabem que tem experiências como a cidade de Paulínia, que virou, é uma cidade cenográfica. Enfim, tem concentrações também da indústria fonográfica, de espetáculos, etc. Mas eu estou dando um outro caráter para ele. Então, eu pus isso na emenda, fiz essa emenda aqui, porque a gente, e foi bacana que eu tenha recebido esse convite, enfim, a própria Ação Educativa ajudou a preparar esse encontro, de alguma maneira, e é para a gente assumir o desafio de pensar cultura e educação. E pensar cultura e educação nos planos, ele é relativamente simples. Mas, como disse o Henrique, quer dizer, o papel aceita tudo, você faz a lei, fica bonito, mas, na prática, as coisas são diferentes. Na prática, a teoria é diferente, como diz a sabedoria popular. Mas aí a gente está percebendo que, para a gente lidar com essa questão da cultura e educação, ela é só mesmo vivendo lá a vida em pequena escala, vivendo o micro, vivendo o bairro, vivendo um determinado território. Porque aí a gente consegue produzir essa concepção e essa concepção se alastrar em rede. Quando a gente propõe território, não é que a gente quer se isolar. Não adianta ter território, você tem que ter uma ação no território e uma atuação em rede. Então, é esse, mais ou menos, o que a gente tenta perceber. E o centro desse texto aqui é a gente tentar perceber cultura e educação como algo junto. Porque, na medida em que a gente tenta, sim, pensar cultura e educação como algo estanque, e é, e é estanque, aí o problema se estabelece. Então, é esse esforço de pensar. E aí a gente pensa isso, é menos em currículo, e menos em parâmetro, e menos em legislação, e mais na poética. A gente tentar construir uma poética, uma outra visão que possa entender esses dois espaços. Que não são simples, não é óbvio. Ou melhor, é óbvio cultura e educação juntos, mas, na prática, é muito difícil. Não é fácil. Quem, todos vocês são professores, professoras, ou a maioria de vocês, não é fácil, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho isso aqui. Deixa eu só apresentar a sua educativa muito rapidamente para vocês. A gente é uma instituição que foi criada em 94, portanto, estamos aí, agora, dia 7 de maio, a gente faz 23 anos. E a gente tem uma sede na Rua General Jardim, 660, na Vila Buarque, perto do Mackenzie, bem perto da Biblioteca Monteiro Lobato, onde tem um espaço cultural. A nossa sede é um edifício, nós somos vizinhos do Polis, e ela é toda grafitada, enfim, quem não conhece, fica aí um convite de conhecer. Tem uma programação, no site sempre tem a programação, tem roda de samba, mostra de artes cênicas, uma série de outras atividades das outras áreas. Nesse espaço aí, a gente está tentando viver, isso é uma busca permanente, viu, gente? Enfim, nós vamos depois, nos grupos, tentar exercitar isso nas nossas conversas, isso é uma busca. Eu não vim aqui para dizer como é que trabalha educação e cultura juntas. Eu vim dizer que isso se trabalha no território, mas isso é uma busca que é de todo mundo, é um exercício diário e conflituoso. Rapidamente, as nossas principais ações na área de cultura, agenda cultural da periferia, que vocês receberam. Depois, quem for para o grupo vai mexer com outras edições da agenda, que eu acabei trazendo para a gente recortar. O projeto Arte na Casa, que é um projeto desde 2008, a gente faz oficinas de arte e cultura na Fundação Casa, em 27 unidades, para 1.200 adolescentes, quase todos eles de periferia, e a gente estabelece uma relação entre a nossa abordagem e o que a gente trabalha dentro da Fundação Casa. É um trabalho bem interessante, que a gente faz também com o CEMPEC, que é uma ONG que vocês devem conhecer, muito atuante na área de cultura. O Espaço Cultural Periferia no centro, que tem na nossa sede, que eu já falei para vocês, que é ponto de cultura. Essa ideia de ponto de cultura é fundamental para se trabalhar o território e a cultura no Brasil. Não vou me estender aqui, mas nos grupos a gente explora isso. No mapa, a gente vai trabalhar com os 85 pontos de cultura que existem na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, via convênio com a prefeitura, porque existem outros 300 pontos de cultura que são conveniados, que foram conveniados com o governo do Estado. Na cidade de São Paulo, desse convênio deve ter cerca de 100. O Encontro Estéticas das Periferias, que acontece sempre na última semana de agosto, tem um site específico, é só entrar em Estéticas das Periferias, e o Estéticas das Periferias está organizado por território. São 15 territórios que a gente estabeleceu, 14 deles na periferia, e a gente trabalha no território, na área central. O Percursos da Arte na Educação e o Poronga, que é um projeto que a gente teve, que está encerrado, como vocês podem observar, encerrado enquanto projeto, a ideia continua viva, que é de formação em Arte e Educação Social. Arte e Educação Social, esse recorte é para indicar aquele tipo de educador que não trabalha, trabalha na área, no não formal, em projetos sociais, em ONGs, na Fundação Casas, esse tipo de profissional que é o nosso foco. O futebol de rua, que é algo muito interessante, é uma metodologia de futebol de rua, que joga menina e menina juntos, as regras são estabelecidas pelos dois times, em comum acordo, e não ganha o jogo necessariamente quem fez mais gols. Ganha o jogo aquele time, aquela equipe, que melhor obedeceu às regras que eles próprios, e onde teve melhor equilíbrio de gênero. É uma ideia fantástica, que a gente trouxe da Argentina. Os argentinos nos ensinaram a jogar esse tipo de futebol, só nesse caso. E o programa Jovem Monitor Cultural, que o Henrique já mencionou, muito bacana, encerramos um convênio agora, tanto nós quanto o Polis, mas é um programa que vai ter continuidade nessa gestão, não haverá interrupção. É uma pena que o nosso convênio tenha sido interrompido, que era um convênio de cinco anos, mas, enfim, foi uma opção unilateral da prefeitura, mas a gente pôde desenvolver muita, muita coisa bacana, como essa que o Henrique acabou de falar. Então, eu acho que foi uma experiência muito bacana, que, para nós, a gente teve um ano a mais que o Polis. E a gente, como eu disse a vocês, a ação educativa, ela trabalha por planos trienais, só que agora a gente está vivendo um plano quadrienal, vai até 2019, a gente botou lá, escreveu lá, nosso desafio de trabalhar essa intersecção, essa junção, cultura e educação no território. Aí, por que território? Dá para ver essa imagem? Legal? Daí? Vocês conseguem ver? Que é o Pombas Urbanas? O Henrique falou lá de Cidade Tiradentes, e o Pombas Urbanas é um grupo da Cidade Tiradentes que transformou um galpão abandonado da Coab no seu espaço cultural, onde tem biblioteca, circo, teatro, um monte de coisa, e é um ponto de cultura muito potente naquela região. E aí, eu queria trabalhar essa ideia de território com três poéticas diferentes. Foi muito bom que o Henrique tenha feito essa explanação, que nos deixa à vontade para abordar o tema do território e da cidade com um outro enfoque, mas muito de acordo com o que ele falou. E eu queria chamar a atenção de vocês para esse rap do Racionais. É um rap de 1997, do disco Sobrevivendo no Inferno, acho que todo mundo conhece, é um disco muito clássico, realmente um divisor de águas na cultura do hip-hop. E onde ele, nesse rap especificamente, tem um verso, que chama Mesmo Céu, Mesmo Cep, do lado sul do mapa. É uma demarcação muito interessante. Nós costumamos dizer que o movimento cultural na periferia ressignificou esse espaço da periferia, que você pode olhar a periferia como um bolsão de pobreza, uma coisa homogênea, mas se você penetra pelos seus becos e vielas, você encontra diferentes grupos culturais, formas de expressão, enfim, aquilo que a cultura consegue nos possibilitar. Por meio da cultura, nós vemos potência, não vemos só carência. Mesmo em comunidades muito pobres, nós encontramos histórias, pessoas, e é esse convite que nós fazemos, que se nós adentramos os becos das favelas, nós encontramos muito interessante. Nós fizemos um mapeamento cultural da favela de Heliópolis. Saiu um guia de 48 páginas, de coisas que nós encontramos, de restaurantes típicos, enfim, até de uma agência funerária que tinha uma maneira muito peculiar de lidar com os seus clientes. Era muito interessante. Então, tem esse, eu destaquei esse verso, esse é o refrão do rap, não adianta querer, tem que ser, tem que pá, o mundo é diferente da ponte para cá, não adianta querer ser, tem que ter para trocar, o mundo é diferente da ponte para cá. Tem que ter para trocar, é o sentido de que, enfim, aqui nesse território aqui, é necessário ter algum tipo de identificação, um vínculo, nós podemos ler, porque aí faz sentido para as pessoas daquele lugar do qual eles estão tratando. Um outro bem diferente, que eu acho muito bonito, do Estrada de Canindé, o Henrique é cearense, eu também sou. Diferente dele, eu não tenho sotaque, porque eu cheguei aqui com quatro anos de idade, mas eu sou cearense, lá do interior, nem sou de Fortaleza. E esses versos dessa canção, Estrada de Canindé, todo mundo conhece? Aquela, ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Eu não vou cantar mais para não poupar vocês desse constrangimento. Mas, enfim, aí ele fala lá que, lá no automóvel, nem se sabe se é homem ou se é mulher, quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Aí vem a chave da leitura do poema. Mas o pobre vê nas estradas, o orvalho beijando a flor, vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Essa coisa da vida em pequena escala, de você observar por onde anda, observar as coisas. Quantas vezes a gente mesmo se dá conta disso, passa em um determinado lugar de carro ou de ônibus e não percebe. Ao passar a pé, você, putz, tem isso aqui, não é? Então, adentrar o território significa isso, ter contato com as pessoas, com as coisas, estar aberto a isso. Aí ele termina, vai mohando os pés no riacho, que água fresca, nosso senhor, vai olhando a coisa grané, coisas que, para a moda ver, o cristão tem que andar a pé. Vai olhando a coisa grané. Isso eu achei muito bonito. Ver a vida a granel, a vida em pequena escala. E esse bacanão aí do Solano Trindade, que é um poeta muito caro, a periferia, um poeta negro, do Embu, muito, que influencia muitos movimentos culturais da periferia, sobretudo aqueles de recorte racial. E ele tem esse poema muito curtinho, tão curto quanto belo. Meu bairro era pobre, mas ficava bem bonito, metido no luar. É uma maneira de você ver o bairro. Quem é do bairro, você valoriza aquele lugar que você está. Às vezes você reclama, é igual o parente, você reclama do teu irmão, mas se alguém te fala, você fica puto. E aí, eu acho que ele deu... Essa foto eu mesmo fiz, eu tirei do Centro Cultural da Juventude, lá na Cachoeirinha, uma visão para o lado da Brasilândia. Que a Brasilândia é um lugar... Você vê essa coisa do estereótipo. As pessoas pensam que a Brasilândia é tida como um bolsão de pobreza, uma coisa de precariedade urbana. As pessoas não têm estímulo de ir para lá. A jornalista Eliane Brum, que na época, ela estava na revista Época, ela só fazia reportagens especiais na época. Hoje ela é colinista do El País, muito conhecida. E ela, para fazer as reportagens especiais dela, é uma reportagem de 14, 15 páginas. Ela ficou, viveu uma semana, dez dias, na Brasilândia. Foi aí que ela despertou para o que tinha de potência cultural na periferia. Foi lá, mais ou menos, no início do ano de 2004, 2005. É muito interessante. Isso está no livro dela, O Olho da Rua, que traz reportagens nesse sentido. Então, a gente pensa, a partir dessa poética, enfim, olhando pelo olhar da cultura, pela arte, a gente chegou mais ou menos a um conceito, evidentemente que não, porque conceito, mas, enfim, é uma ideia. O cotorno do território criativo é definido pelas redes de sociabilidade e de ação política, de ação política, nele existentes, e não somente pela lógica administrativa, que organiza a cidade por bairros, distritos, prefeituras, comarcas. Depois, no exercício, a gente vai ver essas diferentes maneiras de dividir o território. Tem a igreja católica, divide por diocese, arquidiocese. Então, a ideia de território está muito presente, ela está sendo apropriada com outro olhar. A ideia da descentralização. Sempre as subprefeituras, que hoje são prefeituras, enfim, prefeituras locais, suas fronteiras, portanto, são flexíveis e também porosas. Essa ideia, eu acho bem legal de a gente pensar, uma fronteira que é flexível e porosa. Vocês podem imaginar e criar uma imagem em torno disso, ser flexível e poroso. A delimitação de um território criativo leva em conta elementos como identidades coletivas, memórias, laços de pertencimento, circuitos e trajetas. A cartografia do território criativo é uma construção simbólica e a cultura é a narrativa que trama o tecido social desse espaço. É isso aí, é essa ideia básica que a gente trabalha, que a gente, com base na qual a gente está se trilhando, não é nenhuma coisa definitiva, mas é isso aí. Aí, a gente vai, se a gente está falando de território, é muito comum a ideia de mapeamento, e aí da cartografia. A cartografia é algo que está também, a ideia de território é uma ideia muito presente atualmente e acompanhada da ideia de território, a cartografia. A ideia da cartografia vem sendo estimulada pelas tecnologias de informação. Se você bota um Waze, ele te dá um território. E é interessante você ver a leitura de território do Waze. Já repararam? Eles vão indicando. Primeiro, ele te alerta sobre a existência de radar. de blitz policial. Ele te indica um posto de combustível. Qual é a leitura de território que o Waze fornece? É uma leitura na lógica do carro mesmo, e não poderia ser outra. E a gente vai, é uma cartografia, que é muito presente nas nossas vidas, pelo menos daqueles que usam carro. Mas mesmo sem carro, a gente pode usar esses mapas também andando a pé. Então, aí o Aloysio Marino, que é esse autor, muito jovem, fez um mestrado bacana sobre cartografia cultural na Federal de São Bernardo. Hoje ele está fazendo doutorado. E ele dá essa ideia de cartografia cultural, que eu acho legal, evidencia a relação entre a ação cultural e o território, construindo mapas complexos, que ao mesmo tempo identificam a localização de espaços e fluxos, interações e atemporalidades subjetivas. Então, isso é legal a gente guardar, quem for fazer o trabalho de grupo, como é que a gente também identifica o invisível. Tem outras ideias como essa, outros conceitos como esse, que a gente já vai passar agora. Ele propõe uma coisa, um mapeamento em camadas, os imaginários urbanos, conflitos, resistências, equipamentos e atividades culturais. É bem legal, você acaba construindo um mapeamento que você, nem no Waze, nem em outro lugar você encontra. Olha aí, um resultado de um mapeamento da cidade de São Paulo feito pelo Aloysio Marino, numa oficina, também com jovens monitores culturais. Então, ele identifica todos esses punhos erguidos, são espaços de resistência, locais de luta, ocupação. Então, é bem interessante, é uma outra forma de você olhar para o território. A cartografia social, uma ideia da Líria Amaral, essa formulação que ela fez está associada a um projeto de dança, então, ela até usa o termo performativo, mas eu acho bem legal, traz elementos interessantes, é um processo de natureza performativa. É bem interessante, eu vi lá uma pessoa ligada às artes visuais, a Graziela está aqui, está aqui. e ela fez um projeto à voa, então, eu achei bem legal isso, de você também pensar o seu percurso no território como uma performance, que se alimenta de estímulos gerados pela cidade, entendida como um grande banco de dados dinâmico e como espaço de intervenção e de transformação por meio da articulação entre arte, ativismo, mídia digital e esfera pública. Então, é uma ideia legal para a gente guardar, explorar, desenvolver, estou trazendo aqui a geopoética dos sentidos, que é uma ideia que ela trabalha, que eu mesmo sistematizei a partir de textos dela aí. Ela tem essa ideia de o que trago, o que troco e o que transforma, eu acho que é uma ideia boa de se trabalhar com aluno na hora quando você vai adentrar em um território. Aí ela identifica os ativadores de subjetividades para construir cartografias do invisível, do esquecido, a fim de criar uma narrativa do espaço como território vivido. Então, é isso, a ideia de você criar uma narrativa e pensar esse território como território vivido. É uma ideia bem legal da Línea Amaral, a gente pode explorar no grupo, mas é legal que vocês levem isso e desenvolvem. Nesse projeto que eu estou falando, do AVU, é o Núcleo Artístico, é o projeto Entre Espaços, Relações Possíveis no Encontro com a Rua. É uma intervenção que eles fizeram na Rua São Bento, chamado Pequena Dança para Crescer nos Vãos. Olha que nome bonito, não é? Pequena Dança para Crescer nos Vãos. É um projeto de fomento à dança, esses fomentos que a Secretaria Municipal de Cultura tem, que eu espero que continue, e o da dança especificamente houve uma quebra, um cancelamento do edital, mas que vai se retomar. Mas eles, naquele prazo que tem de dois anos, se não me engano, desenvolveram uma, exploraram poeticamente, performativamente, a Rua São Bento. Eu tenho o material, quem estiver no grupo vai ver, tem toda essa cartografia da Rua São Bento, é bem interessante. E eles propõem, na linha do que está, a Línea Amaral fala, a Línea, ela assessorou esse grupo, foi uma das assessores, e eles têm essa ideia de pensar, de percorrer um território com essas metáforas. A pele é a arquitetura, a textura e as cores da rua, o músculo são os fluxos, os tensionamentos e gestos, o osso é o vestígio do passado, camada mais profunda de sustentação da história antiga que se revela no presente. É um grupo de dança, tem os corpos como central na linguagem, e é muito interessante você pensar o corpo, e você pensar a exploração do seu território levando em consideração o seu corpo, isso é fundamental. E aí eles usam essa metáfora muito associada ao que é o central no trabalho deles. Então é o mapa, percurso geopoéticos. Uma coisa mais na linha do urbanismo, que eu acho que fiz questão de trazer para vocês, é a ideia de território de interesse da cultura e da paisagem, que está no nosso plano diretor. Nosso plano diretor foi aprovado em 2014, Henrique. Em 2014, teve como relator o vereador Nabil Bonduque, que depois virou secretário municipal de cultura, uma pessoa muito sensível, portanto, à cultura. E ele estabelece dois territórios, um é esse daqui, que pega aqui o MASP, que todo o programa tem a ver com o MASP e a Avenida Paulista. É importante que vocês levem em consideração que existe a ideia de território, não só existe a ideia de território da cultura e da paisagem no plano diretor, como já existe um território delimitado. Aí, uma outra ideia que eu acho bem legal, e a ideia central do trabalho de grupo, é o território céu. Já chegando, voltando para a ideia de cultura e educação, que a gente começou a nossa exposição, o território céu é um tipo de coisa que surgiu, uma ideia que surgiu na gestão passada aqui da prefeitura. Eles foram dar sequência aos céus e viram que não tinha terreno. Não tinha terreno para fazer. A gestão do Haddad inteira só fez um céu, que é o de Heliópolis, a gestão inteira. Mas aí, o que ele fez? Ele trabalhou a ideia de território e o céu. O que é o território e o céu? É uma coisa bem... Toda ideia boa, ideia simples. Você pega o CDC, que é o centro desportivo, a biblioteca, a escola, e estabelece uma relação entre eles. Demorou. Aliás, poderia até ser assim. Sendo dessa forma, ele podia fortalecer toda a rede. Porque a gente ainda tem essa ideia do equipamentão, que o céu é legal. O céu é muito legal, mas é aquela ideia de equipamentão. E fica fechado. Não dá aqui para eu falar disso, mas os grupos culturais têm dificuldade no céu, mesmo no céu, que tem teatro, que é preparado. Tem muito grupo cultural que se queixa. Avançou muito nos últimos anos. Espero que não haja um retrocesso. Mas é muito... A gente não consegue se apresentar no céu. Ganha o fomento do VAI e não consegue. Mas, enfim, não vou... Nos debates, talvez a gente explore isso aí. Aí a gente vai trabalhar isso. Isso está em uma plataforma da prefeitura, lá da CEPLAN. Aí tem cada um dos céus. Aí o mapa dos céus. Vocês vão ver. Só para vocês terem uma ideia, para quem não tem noção do dado, esses em vermelho são os céus criados na gestão da Marta. Em um ano. Porque ele surgiu em 2003. Então, são 21 céus e os que o Kassab criou. E aí o de Heliópolis é só... O da gestão do Haddad é só o de Heliópolis. Que já existia. E ele já vem com a ideia de território. E articulado com a ideia de bairro educador de Heliópolis, que eu não vou entrar aqui, que é uma ideia bacana que a gente pode explorar num grupo. Que é uma ideia de território, avançada. Já exploram isso há mais de cinco anos. Mas a gente vai brincar com esse mapa aí. Aqui, o território, para vocês terem uma ideia, do território da freguesia do UOL. Então, essa manchinha aqui. Aqui é o mapa dos espaços culturais. Dos espaços culturais da prefeitura. Depois tem um mapa que eu acabei não pondo aqui, que é o mapa dos projetos culturais. São os agentes comunitários de cultura, os projetos do VAI, um e dois, e dos pontos de cultura. Aí você acaba tendo uma cidade muito mais distribuída. Porque do ponto de vista de equipamento, ela é mal distribuída. Todos os céus estão na beirada, nas bordas. Mas os equipamentos são pouco distribuídos. Se vocês olharem aqui, eles estão muito no centro. Mas tem uma quantidade de espaços importantes aí. E aí, o que eu fui buscar? Uma coisa perdida. Lá em 2013... 13? Não. 2011. 2010 foi eleição, não é? 2011. No primeiro ano da gestão da Marta, a ministra da Cultura era a Ana de Holanda, e o ministro da Educação era o Fernando Haddad. E eles se juntaram para uma coisa... Vamos fazer um plano articulado? Cultura e educação. O Plano Nacional de Cultura havia sido aprovado na Câmara em dezembro de 2010, portanto, logo após, inclusive, a eleição da Dilma, no primeiro mandato, e já existia o Plano Nacional de Educação. E ambos eram insatisfatórios nessa intersecção. E eles resolveram, então, promover um plano articulado para a cultura e educação, que acabou não saindo, mas resultou numa pesquisação importante que essa Casa da Arte de Educar promoveu. Foi nas cinco regiões do Brasil, fez uma série de trabalhos na linha de pesquisa-ação. Resultou num edital, Mais Cultura nas Escolas, não sei se alguém de vocês viveu isso, foram 500 projetos aprovados, foi um edital com muitas complicações, para sair, para pagar, não sei se terminou de pagar, essas coisas que acontecem. Então, eram 500 projetos, então, 20% da cidade de São Paulo, deve ter tido 100 projetos no estado de São Paulo, imagino que cerca de 50 na grande de São Paulo, talvez tenha tido uns 30 na cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo, 30 projetos, é muito pouco. Mas é uma tentativa muito interessante de juntar. Quem propunha era o grupo cultural em conjunto com a escola. Não podia o grupo cultural, que era vizinho de uma escola, dizer, nós só vamos fazer uma coisa. Não, tem que ser os dois juntos. E aí é um esforço interessante, que é importante a gente recuperar, porque a gente tem coisas acontecendo. Eu achei legal trazer para vocês alguns dos pontos dessa pesquisação, pesquisação, o diálogo com saberes não instituídos, saberes do cotidiano. Isso é uma indicação de que a escola deve estar mais permeável a esses saberes. Todo mundo sabe aqui, eu não quero que ela me ficasse... A escola é uma instituição rígida, ela tem muros, grades, ela tem currículo, ela tem horário, ela tem buzina, ela tem... Não é um lugar de liberdade, digamos assim. Ele não é o prédio, as condições dele, é da disciplina, da ordem, por mais experiências pedagógicas bacanas que a gente tem, etc. Mas ele é feito para isso. As pessoas, as crianças, as estudantes entram, fecham o portão, entram na sala, tudo. É assim a dinâmica dele. E a cultura subverte, ela transgride um pouco essas regras. É difícil trabalhar. Você imagina uma cena, um teatro, que tem uma cena de nudez. Como é que passa? Uma letra de rap com os palavrões daqueles. Então é difícil de trabalhar, é uma dificuldade. Mas ele aponta isso, a escola tem que estar permeada a esses saberes não instituídos. Valorização das linguagens artísticas nas práticas pedagógicas. É sabido que cerca de 70% do que é feito de educação artística nas escolas é de artes visuais. Trabalha-se pouco teatro, enfim. Existe uma lei que obriga as escolas a ter ensino de música, mas é muito difícil de aplicar. O Plano Nacional de Cultura propôs, por exemplo, o reconhecimento de músicos para darem aula. Aí cria uma confusão, porque o professor fez faculdade para isso, licenciatura, etc., e vem o rapaz que toca no barzinho lá, ensinar música aqui. Então, você vê a dificuldade, porque a escola é muito instituída. Tem muito, tem esse peso. Conectar a cultura e a educação na formação do educador, também eles implicam. Tá bom, legal, mas já tem que ir lá na licenciatura, abrir para isso, não adianta chegar aqui com uma ideia dessa. A gestão democrática da escola, quer dizer, também a escola tem que ser mais permeável, mais flexível. E, por outro lado, também os espaços culturais devem ser mais educativos, enfim, eles também devem se esforçar para ter um entendimento, para dialogar com a escola. Não adianta ficar reclamando que a escola é fechada, que é isso, que é aquilo, e também tem que se abrir para essas possibilidades. Existem experiências pedagógicas para isso. Lá em Heliópolis, adotaram a Escola da Ponte, no Campo Salles. Tem experiências bacanas que eu não vou me esticar aqui. Eu acho que acabou o meu tempo. Para fechar e encaminhar para os grupos, a gente vai trabalhar uma construção de território criativo com os mapas lá dos equipamentos culturais, das unidades dos céus, e dos projetos de cidadania e cultural da Secretaria Municipal de Educação, que eu vou estar comigo lá, para a gente ver que dá para fazer uma cartografia interessante. Eu trabalhei essas ideias aqui, de cartografia cultural, cartografia social, geopoética dos sentidos, elas se ligam. Aliás, cartografia social, geopoética dos sentidos, e um mapa percurso de geopoéticos, que se ligam num mesmo conceito. O Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, que está dentro do plano diretor, e o Território Céu, que é uma medida que acabou sendo administrativa, mas com uma potência enorme para se viver no território. E é isso. Obrigado. Bem, eu gostaria de chamar agora ao palco a Graziella Cunchi. O convite para a Graziella tem muito a ver com o trabalho dela como artista, como educadora, e com outras frentes de trabalho que ela tem desenvolvido no tempo. E a Graziella está participando da exposição Avenida Paulista, que é uma exposição que se divide em dois núcleos, um núcleo histórico sobre a criação e os períodos, os diferentes momentos pelos quais a Avenida passou no último século, e também um núcleo com 17 artistas contemporâneos que foram convidados para fazer trabalhos comissionados a partir da discussão sobre a Avenida, especialmente para essa exposição. E a Graziella é uma das artistas convidadas para participar deste projeto. A Graziella é artista, educadora, editora, crítica e curadora. Muitos dos seus projetos implicam o alargamento do chamado público de arte, relacionando-se com contextos políticos e sociais. Ela é doutora e mestre em meios e processos audiovisuais pela ECA USP, é editora da revista Urbani, inclusive a gente compartilhou... Todos receberam o e-mail? A gente compartilhou o e-mail, enfim, na quarta ou na quinta-feira, com as orientações para o dia de hoje, a gente compartilhou o link da revista com o texto do David Harvey, que o Henrique já citou, e com o texto da Graziella, vocês já devem conhecer, então. Ela é editora dessa revista, participou como artista da Bienal de São Paulo em duas edições e está presente agora na exposição Avenida Paulista. É isso aí. Bom, gente, bom dia. Eu queria começar agradecendo o Lucas Oliveira e a Luísa Proença por esse convite. E uma coisa que eu fiquei pensando bem interessante, é agradecer pela qualidade do debate, das apresentações anteriores também, do Henrique e do Eleilson, porque nos últimos dez anos, pelo menos, eu participo de debates sobre o direito à cidade, e hoje eu sinto que vai ser um complemento. Os dois abordaram o direito à cidade numa perspectiva de classe, de gênero também e tudo mais. E eu já me vi obrigada muitas vezes a ter que falar, calma, direito à cidade para quem? Eu já vi pessoas apresentarem propostas de transformação urbana e de falar de outros usos da cidade para uma população, claramente, de classe média-alta para classe alta e tudo mais. Então, hoje é muito bom estar, assim, bem acompanhada e poder fazer um complemento e não um contraponto. Outra coisa importante de dizer é que também nos últimos anos eu venho exercitando uma prática que é de não preparar totalmente as minhas apresentações. Então, a gente demorou para montar aqui agora, ainda assim, o que está atrás de mim é uma tela em branco. Eu vou mostrar algumas imagens no final da fala, mas como proposição do trabalho de grupo depois das palestras. E esse exercício de não preparar totalmente as falas é um pouco um esforço de que o pensamento se forme aqui com vocês. E eu acredito que isso torne a fala menos eficiente, menos brilhante, mas pode ser que envolva vocês também no próprio processo de formação do pensamento, que vocês possam acompanhar um pouco a forma, enfim, como eu vou construir essa fala. Eu pensei, temas para abordar, claro. Agora, como isso vai aparecer, eu vou resgatar um pouquinho, eu vou formular aqui diante de vocês. Uma primeira pergunta que eu queria fazer é quem já visitou a exposição Avenida Paulista? se vocês pudessem levantar os braços. São poucos, não é? Eu queria reforçar o convite que o Lucas fez de que vocês visitem a exposição depois das atividades de hoje. e eu escolhi não mostrar aqui o trabalho que eu mostro na exposição. Eu vou falar sobre ele, mas eu acho importante vocês terem um contato direto com a obra ali no espaço expositivo. Até pela escala dela, é uma projeção em vídeo bastante grande, faz diferença ver ela daquela forma. Ainda que essa tela seja bastante grande, lá é maior ainda, e a gente se pega um pouco dentro da imagem, ela tem quase uma escala da cidade mesmo. Mas, então, o que eu queria começar falando para vocês, toda essa primeira parte da apresentação, como eu falei, vai ser sem imagens, e eu vou pedir para vocês um esforço de imaginação, de tentar visualizar um pouquinho essas coisas que eu vou compartilhar com vocês. Eu quero contar como é a minha relação com essa expressão direito à cidade, como eu entendo direito à cidade, e como eu, junto com outras pessoas, tentei exercer o direito à cidade. O Henrique já trouxe a origem da expressão pelo Henri Lefebvre, nesse livro, Direito à Cidade, e eu vou falar para vocês de como o David Harvey, geógrafo, atualiza essa expressão. Então, direito à cidade, a leitura mais simples que a gente poderia fazer seria desse direito de acesso à cidade. Então, por exemplo, já foram citados vários casos aqui hoje, mas o direito que a gente tem a uma calçada, a iluminação, a tudo que poderia ser entendido como cidade, a água, mas também acesso a escolas, a hospitais, a transporte. Transporte nem sempre é abordado, na verdade, mas no Estatuto da Cidade está lá, mas isso nem sempre é dito. As pessoas falam muito no acesso à moradia, no acesso à educação, no acesso à saúde, às vezes entra a cultura, mas o direito à cidade, então, muito entendido nessa lógica do acesso. E tanto o Lefebvre como o Harvey vão dizer que mais do que um direito de acesso, o Lefebvre falava, por exemplo, era o direito renovado à vida urbana, um direito transformado, renovado à vida urbana. E o Harvey vai traduzir isso como o direito que a gente tem de mudar a cidade a partir dos nossos desejos, da gente refazer a cidade a partir dos nossos desejos. Então, não é só o direito de acesso à cidade tal como ela já existe, o que para muita gente já seria muita coisa, porque muita gente está excluído, inclusive da cidade como ela já existe. Mas eles vão dizer, mais do que esse direito à cidade como ela já existe, é o direito renovado, transformado, é o direito que a gente tem de mudar a cidade a partir dos nossos desejos. E claro que os desejos de cidade podem ser conflituosos. Sempre tem diferentes desejos em conflito e, às vezes, alguns desejos ganham. Essa forma como a cidade é produzida, é feita, normalmente é desde o desejo de bem poucas pessoas. Pessoas de poder, pessoas mais ricas, as pessoas do mercado, enfim. Mas o Harvey vai colocar o direito à cidade como um direito de todos nós. Ele fala, por exemplo, que o direito à cidade é um direito inalienável, no sentido que é uma responsabilidade de todos nós. A gente não pode delegar esse direito para outra pessoa. A gente tem que exercer esse direito à cidade. Outras coisas que ele retoma do Lefebvre é falar que caminho que o Lefebvre propõe para esse direito à cidade. E o Lefebvre já falava em mobilização, em luta social, em luta política. E o texto que o Lucas indicou para vocês, como leitura, esse texto, A Liberdade da Cidade, eu estou citando bem brevemente essas ideias, eu recomendo a leitura na íntegra desse texto. Além da revista Urbânia 3, em 2008, esse texto foi republicado em 2013 em um livro da editora Boitempo, é uma coletânea chamada Cidades Rebeldes, que eu também recomendo a leitura. O texto abre a revista Urbânia 3 e abre o livro da Boitempo. E é um texto que circulou muito. O bonito desse texto, quando o Henrique fala que essa expressão se popularizou, que muitos grupos estão usando, eu acredito que tenha sido muito por causa desse texto e do uso que o Movimento Passe Livre fez desse texto que eu vou contar para vocês. Porque hoje eu vejo nos mais variados espaços também as pessoas citando esse texto, mas muitas vezes pessoas que nem leram o texto, mas elas já tiveram contatos com outras ações que abordaram esse texto e falam desses conteúdos que eu estou trazendo para vocês de maneira muito apropriada. Então, desse direito à cidade como direito ou a responsabilidade da gente mudar a cidade, transformar a cidade, refazer a cidade. E eu vou contar brevemente para vocês como o Movimento Passe Livre usava essa expressão. Eu não milito mais no Movimento Passe Livre, eu estou afastada do coletivo, do núcleo mais organizado do movimento, mas sigo lutando pela tarifa zero no meu cotidiano, seja na minha prática como artista, como educadora, escrevendo textos ou em palestras como essa. Mas eu fui também uma das muitas pessoas que fundaram o movimento e por muitos anos militei no Movimento Passe Livre. E ali, a gente tinha uma forma muito simples de abordar o direito à cidade que eu vou tentar ilustrar para vocês. Sem imagens, mas vou descrever para vocês como era isso. A gente, em atividades com escolas, por exemplo, com estudantes, a gente tinha uma dinâmica para tentar estimular os próprios estudantes a perceberem a importância vital do transporte na questão do direito à cidade. Então, a gente perguntava coisas do tipo o que vocês fazem quando vocês acordam? Como é? E aí os estudantes traziam conteúdos, a gente anotava isso numa lousa, colocava casa, e colocava tarefas cotidianas da casa. E depois de acordar, tomar um café da manhã, o que vocês fazem? A gente vai para a escola, vai estudar. Colocava ali escola, dependendo da faixa etária. E depois, tem outro turno que é o CCA, o Centro da Criança e do Adolescente. Anota lá. Ah, não, eu vou fazer atividade. Antigamente, eles falavam do SESC. Hoje, seria referência de espaço cultural para algumas escolas, não todas, claro. Hoje, os jovens falam nos CELS. Então, anota lá. O CEL, o SESC, poderia ser um museu. Ah, e os educadores, os educadores populares, os militantes do movimento que tinham essa atuação como educadores populares, iam estimulando. Então, perguntando várias outras coisas. Ah, e quando, por exemplo, alguém fica doente, até anotar lá o hospital, e começava a anotar vários desses espaços da cidade. Em algum momento da atividade, a escola ganhava mais uma palavra. Então, além de escola, a gente escrevia na Lousa Educação, no Hospital Saúde, no CEL, no SESC, Cultura, num parque, meio ambiente, enfim. E, aos poucos, a gente perguntava como você vai de um lugar para outro. Assim, como, claro, dependendo da distância, casa e escola, muitos iam a pé, mas a maioria usava ônibus. Para ir para determinado lugar, ah, nesse lugar aqui a gente nem consegue ir, porque é longe demais, teria que ter um carro para ir, eu teria... E, aos poucos, a gente ia conectando esses pontos. E ficava claro como a cidade era restrita para... Se fosse uma escola pública, uma escola pública de periferia, aquela circulação não se efetivava de fato. A maioria dos... Falhou. A maioria dos... Eles não conseguiam chegar. Ou, para chegar, teriam que pagar. Então, a gente também começava a colocar todas as catracas no meio do caminho. Então, colocava entre a escola e a casa, entre a casa e o hospital, a escola e o centro cultural, mesmo que fosse um centro cultural público, gratuito, que fosse um hospital público, gratuito, chegar até lá não era público e gratuito. Tinha a catraca do transporte. Então, a partir desse exercício, a gente começava a pensar. Então, a escola só vai ser pública de verdade se o transporte também for público de verdade. O hospital só vai ser público de verdade se o transporte até lá também for público de verdade. Então, nesse exercício, na lousa, construído aos poucos com as estudantes e os estudantes, a gente elaborava essa ideia de que o transporte é essencial para que seja exercido esse direito à cidade, entendido como um direito de acesso a tudo isso que a cidade oferece, ou pode oferecer, ou deveria oferecer. Só que aí, como não é assim, não basta você discutir o acesso à cidade, você tem que estimular esse pensamento de o que a gente faz para mudar isso. Como transformar essa situação para que, por exemplo, o transporte seja público de verdade. Então, essa era uma ação de trabalho de base feito nas escolas. Existiam outras. Essa ação já deve existir há pelo menos 10 anos. O movimento completou 12 anos de existência. Então, muitas outras atividades foram desenvolvidas depois disso. Essa atividade teve adaptações. Mas eu acho bonito descrever essa atividade porque ela foi a primeira atividade um pouco mais elaborada que o movimento fez em escolas. É muito simples e diz muito do direito à cidade. Por que eu estou contando do movimento Passe Livre? Primeiro que, para falar de direito à cidade, eu preciso falar dessa história. Era a forma como eu estava implicada nessa expressão, como eu pratiquei isso também. Então, por exemplo, quando os ativistas abrem portas traseiras do ônibus para a população usar o transporte coletivo sem pagar, quando as pessoas pulam catracas, a gente acredita que nessas ações a gente está exercendo o direito à cidade. O Henrique mostrou lá, o Estatuto da Cidade fala do direito ao transporte. A nossa Constituição fala do direito ao transporte, esse direito não é exercido. Eu não sei se vocês sabem isso, mas no Brasil, esse número não está atualizado, eu não tenho um número mais recente, mas aproximadamente 37 milhões de pessoas não podem usar o transporte supostamente público, o transporte coletivo. Então, imaginem quantas pessoas estão automaticamente excluídas, por exemplo, da escola pública, do hospital público, porque não podem pagar para chegar até lá. Então, a gente nasce com esse paradigma de que o transporte tem que ser pago, então, muita gente, às vezes, acha estranha essa ideia ainda, fala, nossa, não, mas o transporte a gente tem que ter renda para pagar, não precisa ser gratuito, o ônibus, não existe isso de ônibus de graça, não é ônibus de graça, é um ônibus que tem custo, tem o custo dos trabalhadores, o próprio ônibus tem custo, a manutenção do ônibus, a gasolina do ônibus, todas as pessoas que pensam o sistema de transporte na cidade, mas ele pode ter tarifa zero. Ele pode ser pago, como já são pagas as escolas e os hospitais públicos, indiretamente, através dos impostos. E não de qualquer imposto. A proposta do movimento Passe Livre sempre foi muito clara, de que houvesse uma maior taxação dos mais ricos da cidade. Então, que as pessoas mais ricas, que são as que mais se beneficiam do deslocamento das trabalhadoras e dos trabalhadores, que essas pessoas fossem mais taxadas. Por exemplo, donos de bancos, donos de shopping centers, donos de grandes carros, grandes automóveis. Então, o IPVA, por exemplo, poderia ser direcionado para um fundo de transporte. Então, seria realmente uma redistribuição de renda, que os mais ricos fossem mais taxados, pagassem mais impostos, e que com isso a gente tivesse mais serviços públicos, que, inclusive, os mais ricos poderiam usar. Então, o serviço público é para as pessoas que mais precisam das políticas públicas, mas é também para qualquer pessoa. Pessoas de qualquer classe podem usar um ônibus que seja de tarifa zero, ou entrar num museu que seja de entrada gratuita e tudo mais. Está claro isso? Está dando para acompanhar? Para fazer a ponte com o meu trabalho aqui na exposição. Então, o segundo motivo de eu ter citado o Movimento Passe Livre é porque, na exposição, eu mostro dois trabalhos, um pouco que viraram ali um trabalho só, vocês vão entender quando virem. Um desses trabalhos é um vídeo que eu fiz em 2014, que registra uma manifestação do Movimento Passe Livre. O vídeo mostra um único momento dessa manifestação. É um vídeo de três minutos e 45 segundos. É um plano único, como a grande maioria dos meus trabalhos. Plano, para quem não sabe, é a unidade de tempo no cinema. Então, é um vídeo que não tem uma edição, não tem uma sequência de planos, um plano depois do outro. É um plano, tem o início e tem o fim. Não tem cortes no meio, uma edição no meio. Então, durante três minutos e 45 segundos, o espectador um pouco vivencia a duração daquela ação. Esse vídeo, o trecho que eu mostro da manifestação, é no túnel da Avenida Paulista, o túnel que liga a Avenida Paulista à doutora Arnaldo. Eu vou descrever, por um lado, eu acho mais bonito vocês terem a surpresa, mas eu acho que eu posso descrever um pouquinho, porque você vê, vai ser diferente de toda forma. Mas nesse vídeo, no início do vídeo, quem chegar no final da projeção, eu recomendo que veja do início, que tente ficar lá até virar o loop para ver o vídeo do início ao fim. Para a gente ver uma transformação se efetivando. Porque muitos dos meus vídeos na cidade, quando eu acompanho lutas políticas e sociais com a minha câmera, eu me preocupo muito com ações em que a gente vê a cidade sendo transformada, em que a gente vê o espaço mudando concretamente. Então, eu evito mostrar vídeos de marchas, de manifestações. Eu me concentro mais, por exemplo, um exemplo que eu ia falar depois, mas posso falar já. Por exemplo, quando os ciclistas iam nas ruas e pintavam com estêncil bicicletas perfeitas e faziam ciclofaixas. Eles pintavam bicicletinhas no asfalto a cada 10 ou a cada 15 metros para fazer com as próprias mãos uma ciclofaixa. Esse tipo de ação me interessa muito, ainda que seja uma ciclofaixa temporária. Alguma hora a prefeitura lavava, ou a chuva lavava aquilo. Mas ela, durante pelo menos um período de tempo, criava uma ciclovia naquela rua. Enfim, tinha uma transformação espacial muito concreta acontecendo ali. Então, e é sempre um desafio para mim, nos meus vídeos, eu registrar esse tipo de situação, porque aí entra o David Harvey de novo, ele fala, o Lefebvre falava do direito à cidade implicar mobilização, luta social e política. Aí o Harvey acrescenta assim, mas que imagem, que visão a gente cria para guiar a gente nessa luta? E aí eu acho que a arte cumpre esse papel de colaborar num imaginário coletivo, de trazer elementos para trazer, por exemplo, a tarifa zero para o horizonte. Então, vários trabalhos meus eram nesse sentido de estimular que as pessoas imaginassem um ônibus sem catraca, convidar artistas para desenhar isso. Então, hoje eu não estou mostrando para vocês, mas a gente tem desenhos da cidade toda catracada, aquela imagem que eu trouxe para vocês, mas tem também desenho do interior do ônibus com catraca, o interior do ônibus sem a catraca. E eu posso propor esse exercício para vocês. Na próxima vez que vocês entrarem, por exemplo, numa estação de metrô, numa estação de trem, ou dentro do ônibus, fazer esse exercício de imaginar que a catraca não está mais lá. Eu não concluí o pensamento na questão do paradigma, mas é isso, a gente nasce com esse paradigma, às vezes acha estranha essa ideia, mas a gente pode fazer um exercício em outra direção. como seria hoje, vocês todos aqui, na maioria professores, como seria se na terça-feira, depois do feriado agora, vocês retornassem para as escolas, tivesse uma porção de catracas na porta, e cada um para entrar tivesse que pagar, por exemplo, 15 centavos que fosse. Que absurdo, que tipo de debate isso geraria, que revolta isso geraria, porque a gente nasceu com esse outro paradigma de ter no Brasil a escola gratuita. No hospital, mesma coisa, se você fosse lá tomar uma injeção, tivesse que pagar 50 reais, ou não ganharia aquela injeção, e tudo mais. Mas retomando, então, o trabalho aqui. Então, o desafio para mim é sempre esse, de mostrar uma transformação espacial realmente se efetivando. E aqui eu abro uma exceção, eu mostro um trecho de manifestação de pessoas andando na rua, mas porque eu acho que tem uma transformação muito evidente ali. Então, o que é esse vídeo? Eu filmo do alto da boca do túnel, ali eu estou perto da Praça do Ciclista, na ponta da Paulista, e, num primeiro momento, você vê os carros passando, e você vê carros retornando. Então, carros que estão indo no sentido doutor Arnaldo Paulista, eles começam a fazer a curva, passando por cima daquela calçada central, para retornar pelo outro lado. Você vê uma pessoa fazendo assim para eles, para retornar, e os carros estão voltando. E a gente não sabe bem por que, assistindo ao vídeo, não dá para saber bem por que aqueles carros estão voltando. Aí chega um ônibus, o ônibus para ali também, não pode seguir, não consegue retornar, mas fica parado. E, devagar, muito aos poucos, a multidão começa a se aproximar. Então, você começa a ver, devagarzinho, pessoas aparecendo, a boca do túnel ainda esconde um pouco aquilo, e, aos poucos, vão aparecendo, vão ocupando todo aquele vão, com faixa a favor de tarifa zero, com faixa contra a demissão de vários metroviários, que tinham sido recém-demitidos. e as pessoas gritam, lutar, criar, poder popular. E aquela multidão vai ocupando todo o túnel, o enquadramento é um enquadramento fixo, então, a gente só vê a boca do túnel mesmo, eu estou com a câmera na mão, mas é uma câmera parada na mão. Então, imaginem, a boca do túnel, primeiro os carros voltando, aos poucos as pessoas chegando, e, no momento em que o túnel fica totalmente tomado pela multidão, eu faço uma pequena inclinação com a câmera, e as pessoas tomam completamente a tela. Você já não vê nem a delimitação do túnel lá no alto, você vê o próprio enquadramento, a imagem cinematográfica, ela é toda tomada pela multidão. E o bonito é que aqui eu propus que fosse uma projeção grande, no primeiro momento ia ser difícil, por questões orçamentárias, mas os curadores da exposição tornaram isso possível, respeitaram esse pedido, e está muito bonito. E vocês vão perceber um outro toque que eu posso dar para vocês, porque conversar com professores é sempre outra responsabilidade. Acho que nós, como professores, a gente multiplica o conhecimento, então ter essa chance... Por um lado, eu não estou mostrando, ainda quero que vocês vejam, mas é importante compartilhar um pouco do trabalho com vocês para que vocês possam também conversar sobre isso com outras pessoas, perceber essas coisas no vídeo e tudo mais. E tem um pequeno detalhe, porque o vídeo, vocês vão ver que ele fica no fundo da exposição, a exposição no primeiro andar, que é a sala comprida, e ao fundo... E essa sala, no museu, ela é paralela à Avenida Paulista. Então, está no fundo, assim como o túnel está no fundo da avenida, e a projeção não foi feita simplesmente para a parede do fundo, ela foi virada, foi criada a uma outra parede, vocês vão ver. Então, é realmente como se vocês tivessem, quando vocês forem ver o vídeo, é um pouco reproduzir essa experiência de quando eu estava filmando essa situação. Além disso, eu não vou poder me alongar muito, mas vocês vão ver que tem um dispositivo para as pessoas se sentarem no chão para assistir a esse vídeo, vocês vão ver que tem duas peças de concreto ali, e a minha proposta é que vocês experimentem sentar no chão, encostar as costas ali. É uma peça, é uma proposta de um projeto que foi... Eu só preciso saber dos minutos. Tem dez ainda? O Henrique mostrou na fala dele alguns dispositivos, ou das prefeituras, ou de empresas privadas, para impedir, por exemplo, que pessoas em situação de rua se deitem em determinados lugares, ou mesmo que a população se sente durante o dia em determinados lugares. E eu fiz um projeto em torno das rampas anti-moradores de rua. A rampa mais famosa foi construída em 2005, aqui na Paulista, nesse mesmo túnel. Eu prefiro que vocês vejam o trabalho ali também, mas é um projeto que propõe cortes nas rampas aqui da Paulista, e são cortes exatamente na forma que a rampa tem. E quando a gente faz... Imagina que a rampa tem esse triângulo, e que a gente faz um corte nela exatamente no formato desse triângulo, e no que corta isso, tira essa pecinha, a gente devolve a horizontalidade para a rampa. Ou seja, ao invés de simplesmente destruir a rampa, explodir, que já foi um desejo grande meu, a proposta é usar a própria forma dela para subvertê-la, e transformar totalmente o uso dela. Então, uma forma também de exercer o direito à cidade. Como a gente transforma totalmente o uso de uma situação, e ao devolver a horizontalidade para a rampa, o projeto é que pessoas possam se apropriar. Então, que alguém, se quiser, pode sentar nesse nicho, pode usar o espaço para bater papo, para comer, para dormir, e tudo mais. Muitas vezes, ou em todas as vezes, essas políticas públicas só chegam a existir pela luta popular, pela organização popular. Então, eu queria dar um exemplo da atuação dos ciclistas aqui na Paulista, já que a proposta era a gente trazer a Avenida Paulista. Hoje, a gente tem a ciclovia na calçada central da Paulista. E não foi de uma hora para outra que surgiu essa ciclovia na Paulista e em vários outros pontos da cidade. Foi a partir de muita luta dos próprios ciclistas. E aqui, de novo, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício de imaginação. Mas aquilo que eu falei de usarem máscaras de estêncil para pintar bicicletas no asfalto, isso foi feito aqui na Paulista. Assim como os ciclistas foram atropelados e mortos aqui na Paulista. Então, ainda não existia essa ciclovia como uma política pública. Como? Mas os ciclistas estavam lá, falando, a gente passa por aqui. Essa rua não pode ser só para automóveis. Ela tem que contemplar também os ciclistas. E a gente poderia ir mais longe ainda. Poderia contemplar quem leu o texto Prática Urbana ou quem recebeu, que é outro texto que eu recomendo e da Revista Urbana 3, esse é de minha autoria. Ali eu faço um pouco a proposição desse exercício, da gente imaginar a avenida completamente diferente do que ela é. Ela não precisaria ter só a ciclovia, as faixas dos automóveis e a faixa de ônibus. Ela poderia ser totalmente diferente. A gente não vai ter esse tempo da conversa agora, mas se vocês fossem responsáveis por transformar essa avenida, como vocês acham que ela deveria ser? E não só uma coisa do jeito que seja bom para cada um de nós, mas com a responsabilidade de ser um espaço público e tudo mais. Mas os ciclistas têm uma história muito linda que eu queria compartilhar, que é a história da criação da Praça do Ciclista. Eu não sei se todo mundo sabe o que é a Praça do Ciclista. É um canteiro, justamente junto ao túnel também, já que eu estou falando do túnel da Paulista com a doutora Arnaldo, é um canteiro que tem ali com uma estátua no meio, hoje com bastante vegetação, com horta, com árvores, mas ela não foi sempre assim. Ela era um canteiro de terra bem batida, seca, sem vida nenhuma, com essa estátua no meio, que é a estátua que parece que foi um presente da Venezuela para o Brasil e não tem nenhuma relação com o contexto ali da avenida. E os ciclistas, desde 2002, organizam a bicicletada, que é uma manifestação de ciclistas que acontece toda a última sexta-feira do mês. Eu não sei se segue acontecendo agora, eu não estou acompanhando, mas por muitos anos aconteceu, pelo menos. E o ponto de encontro das bicicletadas aqui em São Paulo era divulgado como a esquina da consolação com a Paulista. E bem ali na ponta ficava, acho que ainda fica, às vezes, pelo menos uma base da polícia militar. E era meio esquisito, porque os ciclistas se achavam, se encontravam ali, mas não era bem a esquina da Paulista com a Consolação. Tinha uma base da polícia, no início de uma mobilização, e eles perceberam que um pouquinho mais para frente tinha um canteiro desabitado, que seria mais propício, talvez, para esses encontros. E começaram a se encontrar ali. E foram criando uma cultura de se encontrar nesse canteiro, e aos poucos perceberam que aquele canteiro não tinha nome. Então continuavam divulgando como esquina da Paulista com a Consolação, mas, na verdade, eles se reuniam naquele canteiro, que não tinha nome, não tinha uma placa de logradouro específica. Aí eles começaram a batizar aquele lugar de Praça do Ciclista. Fizeram com as próprias mãos placas, colocaram em diferentes pontos do canteiro a placa de Praça do Ciclista. Tem uma parada de ônibus ali, eles colocaram Parada Praça do Ciclista, colocaram itinerário dos ônibus que passavam ali, que é uma coisa que todo ponto de ônibus deveria ter e não tem. É tão simples de fazer. Imagina a gente pensar que tem uma secretaria de transportes que tem que pensar esse tipo de coisa. E isso não é feito. Então os próprios ativistas foram lá e fizeram. E continuaram com essa cultura, então, de usar aquele espaço, começaram a tratar aquela terra, começaram a plantar naquela terra. Isso era final de novembro, era mais ou menos novembro, final de 2005. Mais ou menos um ano depois, em 2006, uma vereadora tornou oficial o nome e aquele canteiro passou a se chamar oficialmente Praça do Ciclista, e até hoje é Praça do Ciclista. Cada vez que um ciclista foi atropelado, morto na Paulista, os ciclistas não tinham nem que se falar, eles já sabiam que lá era o lugar para se encontrar. E eles, então, criaram toda essa cultura de uso. Então, direito à cidade não é só um direito retórico, quando a gente falar o direito de acesso, o direito de transformar, isso tem que ser praticado, é uma coisa para ser cultivada, assim como eles cultivaram ali a horta, plantaram, hoje aquela vegetação está bastante abundante, naquela ponta da Paulista. E pode ser que daqui a um tempo aquilo se torne outra praça, e que não faça mais nem sentido chamar Praça do Ciclista. Se outro grupo passar a usar aquele espaço, passar a dar sentido àquele espaço, se os ciclistas se retirarem, eu não estou defendendo que aquilo seja uma coisa para sempre, que precisa ser daquela forma. Pelo contrário, eu acho que a responsabilidade de fazer coisas no espaço público inclui isso, inclui não ser para sempre, não ser uma coisa autoritária, mas uma coisa que pode ser constantemente transformada, transformada pelo uso que as pessoas dão para aquele espaço. Eu não vou falar muito da ciclovia, acho que é um caso mais conhecido, mas que está junto dessa história. Então, até existir essa ciclovia, foram muitos anos de luta, muitas ciclofaixas feitas pelas próprias mãos, pelos ciclistas, pela população que usa a bicicleta. Infelizmente, a maior parte desses atos foi concentrado na área central, então não é por acaso que a gente não tem muitas ciclovias nas periferias, e que elas se concentraram na área mais central. É porque a luta foi concentrada mais aqui mesmo. Então, assim, não só isso, lógico, se a gente pensar para quem são feitas as políticas públicas, aquilo que eu comecei falando, para quem é exercido o direito à cidade, quem não tem direito nenhum à cidade e tudo mais. Mas é porque eu queria trazer para o concreto da avenida. Eu não vou poder entrar na apresentação que eu preparei, mas eu vou abordá-la com o grupo. Então, muito brevemente, eu vou só pincelar. Pode ser, Lucas? Essa é uma imagem que circulou esses dias na internet, de um estudante chileno, Francisco Rocha. E logo na sequência, uma escola brasileira... Podemos mudar? Uma escola brasileira fez a sua versão. Eu não tenho crédito dessa imagem. Eu baixei, empolgada, e depois eu não consegui localizar a fonte de onde eu baixei, eu peço desculpas, mas tem a ver com o que eu vou abordar no grupo de trabalho. Eu quis trazer um pouco a minha proposta para o grupo de trabalho, é trazer a discussão do direito à cidade, tal como eu abordei esse direito, e a responsabilidade da gente mudar a cidade para o ambiente escolar. E é um exercício que muitos estudantes vêm fazendo, em algumas escolas, com professores juntos, mas eu sinto que vai ser muito legal a gente fazer isso entre professores, assim, fazer, e que isso... E que cada professor que participar do grupo, de repente, leve isso à sua maneira para a sua própria escola, tentar fazer esse exercício lá. Eu tenho um trabalho, eu não vou mostrar o vídeo para vocês, mas eu vou mostrar algumas imagens retiradas desse vídeo. É um vídeo que eu vou expor no final do ano no Festival Vídeo Brasil, já fico o convite para vocês. Por isso, também, eu nem posso agora mostrar, eu vou ter que preservar o vídeo para essa situação, mas eu separei algumas imagens aqui. E são imagens que eu fiz em novembro e dezembro de 2015, em escolas ocupadas, aqui em São Paulo, e imagens que eu baixei da internet, das páginas, das escolas, eu sempre gosto de dizer das autodenominadas escolas de luta ou ocupações. vai ter imagens aqui, misturadas entre as que eu fiz e as que eu baixei, da Ana Rosa, do Maria José, do Dica, que é o Emiliano Cavalcante, do Fernão, Fernão Dias, que é a escola que ficou muito famosa, não por acaso, por ser numa área mais central também, João Koppke e Salvador Allende, e algumas imagens baixadas da página do Coletivo Mal Educado. Um pouco eu baixei essas imagens, misturei com as imagens feitas por mim, e eu filmei essas imagens da tela do computador, e o vídeo mostra cada uma dessas imagens, é um vídeo sem som, durante oito segundos, e tem um efeito de estranhamento, porque é uma imagem parada, ao mesmo tempo é uma câmera na mão, então fica claro que é uma apropriação também, mas é muito simples, acabou, dois minutos, está bom. Ali era uma sala de aula tradicional, na forma tradicional, aqui como os estudantes agiram em todas as ocupações, inspirados nos estudantes do Chile, eles criavam barricadas com as carteiras das escolas, para fechar os portões, para garantir a ocupação, garantir, por exemplo, que a polícia não entrasse ali, a gente pode, aqui uma mais de perto das carteiras, eu queria muito que a gente ficasse com essa imagem na cabeça, realmente, o que seria transformar totalmente a escola, e talvez as ocupações tenham dado pistas para a gente, lembra que eu falei da transformação espacial poder ser temporária também? As escolas ocupadas foram uma transformação, talvez temporária, no cotidiano escolar, no espaço da escola, mas muito potente para dizer para a gente como a escola poderia ser. E, de novo, a arte contribuindo com esse imaginário, tornar essas imagens mais visíveis, deslocar essas imagens da página de Facebook da escola para o museu, tem um sentido também. É a gente refletir sobre isso com outro olhar também. Pode mudar? Pode mudar? Pode ir. De novo, a sala de aula em disposição mais tradicional. Essa é uma das minhas preferidas. Vocês percebem que um círculo olha para o outro? São dois círculos. Naquele círculo, eu acho curioso a gente imaginar onde está posicionado o professor. O professor está junto? Ele circula? Como é isso? Ele é um dos estudantes? Não tem mais separação entre ensino e aprendizado? Podemos ir para a próxima? Nessas primeiras imagens do vídeo, a gente vê as cadeiras um pouco como sujeitos. Não sei se vocês perceberam, não tem nenhuma presença humana. Estudantes, professores, foram os que fizeram essas configurações, mas a gente vê as cadeiras como sujeitos. A partir daí, o meu vídeo começa a mostrar estudantes de corpo presente. Depois, só passa mais umas... A gente ainda tem aqui o espaço da escola sendo transformado, um colchão, vários colchões. Vocês conseguem reparar aqui no cantinho da imagem um pé? Ali começa uma pista de uma presença humana, porque até então eu estou colocando esses elementos da transformação espacial, e aos poucos a gente vai ver estudantes fazendo outras coisas na escola que não sentados nas carteiras escolares. Será que isso tudo não é aprendizado? Apareceu, acho que na fala do Eleilson, apareceu isso dos outros saberes no cotidiano escolar e tudo mais, eu fiquei pensando nessas imagens. Pode seguir. Agora eu vou concluir mesmo. As cadeiras em outros contextos, um detalhe de uma manifestação, as cadeiras tomadas por fumaça. E esse é um tema que eu não vou abordar aqui agora, mas que entra na questão da merenda escolar. Pode segurar essa imagem um pouquinho. Reparem a data de validade, 31 de 8 de 2017, de carne cozida suína em cubos. Essa foto eu fiz no final de novembro de 2015. Imagina uma carne suína em cubos, que não está nem na geladeira, é um papelão na estante, que é válida até agosto de 2017. Quase dois anos depois do que eu fiz a fotografia. E eu não vou entrar nessa questão do roubo da merenda, o Fernando Capes, pessoas que nunca foram responsabilizadas pelo roubo da merenda e tudo mais. Pode ir passando. Pode ir passando. Mas, de novo, defender uma transformação desse cotidiano, como nas ocupações também os próprios estudantes passaram a cozinhar, coletivos de cozinha tiveram presentes para discutir a questão da alimentação, introduzir outros alimentos na escola. É claro que tem um corte de dinheiro aí também, de classe. O sucutangue, por exemplo, eu pulei a imagem, mas é o que a maioria das pessoas tomam, são esses suquinhos, que na verdade é açúcar e corante. Tem um problema de classe sério aí, mas é importante também poder discutir isso com os estudantes, discutir essa coisa. Mas eu não vou poder abordar, desculpa, só a última imagem. É uma imagem também de uma escola. A gente não sabe se esse estudante está pulando para fora da escola ou para dentro da escola. E eu acho as duas hipóteses bonitas. Mas, então, para concluir a fala que eu já passei o tempo, eu deixo para vocês refletirem também o que vocês achariam mais interessante, que ele estivesse pulando para dentro, pulando para fora e por quê. E na dinâmica de grupo a gente vai trabalhar nesse palco mesmo, a gente vai ter 30 cadeiras à nossa disposição, e juntos a gente vai imaginar diferentes configurações para essas 30 cadeiras e debater isso. E eu espero que algumas pessoas se interessem para a gente fazer um pouco esse exercício de refazer espacialmente a escola. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos